Salve salve galera, começando o resenha dos crias, hoje receberemos Paulo Jameli, Jameli do São Paulo, do Santos, do Corinthians, Caxiva, Zaragoza, o fenômeno é o rei da Espanha, o gaúcho também é rei lá em Barcelona, mas em Zaragoza quem manda é o homem. Ele vai estar contando um pouquinho para a gente. Antes de mais nada, sigam o canal, ativem o like aí no canal, ativem o sininho, bora lá, ajudar a gente a continuar trazendo papo bom, papo de qualidade, agradecendo também os nossos patrocinadores, começando com o ConectaFute, você que sonha ser um jogador de futebol, chegando a plataforma no mercado, entra lá, se cadastra, a plataforma que vai conectar você com escolinhas, projetos sociais, clubes de futebol, empresários e profissionais do esporte, para alavancar a sua carreira, beleza? www.conectafute.com Fala Riccardeira! Fala meu brother, tudo bom? Beleza, mais uma aí, Jameli, rei de Zaragoza, mandou na baixada por um tempo também, mandou bem, na moca, tem história para contar aí, tem história para contar. Tá, pessoal, temos mais uma gravação, quero agradecer para o nosso patrocinador aqui, Bike Leopoldina, você que curte uma bike, curte um pedal, tá? É só chegar lá, Avenida Imperatriz Leopoldina, maior bike, melhor loja de bike da Zona Oeste aí de São Paulo, um abraço para o João, para a Carol, da Bike Leopoldina, pessoal, redes sociais deles estão aqui embaixo, nosso patrocinador está com a gente aí, quem curte uma bike, busca onde, Tiagão? Bike Leopoldina, arroba Bike Leopoldina, bora lá! Arroba Bike Leopoldina, bora lá, vamos resenhar com esse mestre sagrado, Jameli, aqui, ó! Bem-vindo, Jameli! Prazerzaço enorme receber você aqui, cara, obrigado pela presença! Beleza, eu que agradeço, cara, prazer estar aqui, obrigado pelo convite aí, acompanho já vocês, já vi que o Giovanni veio aqui, fez com o CS aí, grande parceiro de ataque, né, do Santos, lá de trás, mas prazer estar aqui com vocês, cara, vai bater papo, é sempre gostoso, né, bater um papo de futebol e história para contar e tudo mais. E aí agradecer muito o Adriano, lá da Chacrinha Bar, parceiraço, amigo de igreja do Jameli. Grande Adriano, todo mundo ir lá na Chacrinha, lá, lugar mais gostoso, né, de dar pra ir com o cachorro, dar pra ir quando tá frio, dar pra ir quando tá calor, dar pra ir de dia, de noite, sou um frequentador lá da Chacrinha, lá. Encomendamos a Chacrinha, quem tiver dúvida, entram na rede social lá, a Chacrinha, lugar excelente pra convívio com a família, quem gosta de tomar um negocinho, tem gostoso. Tem tudo, ele faz samba, faz pagode, faz jazz, tem cinema ao ar livre, o homem é o outro. Pizza, tem o que você quiser lá, vai de 0 a 80 em 2 segundos. E pode ir de bike, a bike Leopoldina tá lá perto. Tá pertinho, né, pertinho ali. Você fez gol de bike, Jameli? Fiz, fiz gol de bike. Então tá bom, quando precisar de bike, bike Leopoldina. Ah, já pode fazer um merchan da bike Leopoldina, põe um gol de bike lá, já chama. Jameli, muita gente te conhece do futebol, mas a gente, nosso público aqui, tem muitos pais jovens que querem ser jogador de futebol, então a gente gosta de contar um pouco também da história do jogador antes da fama. Como você chegou no futebol, como nasceu sua paixão pelo futebol, como foi aquele processo seu de base até você se profissionalizar e depois vem, claro, a gente vai passar bastante ali pela sua carreira. Cara, eu, a minha mãe fala isso, meu pai, né, meu pai já faleceu, mas meu pai falava isso também, minha mãe falou assim, que antes de eu andar eu já chutava a bola. Ela falou, a gente não sabia como que você jogava a bola antes de andar, porque eu sempre tive uma bola de molequinho já, e eu sou aqui de São Paulo, sou paulistano, nasci no Tatuapé, mas a minha vida inteira foi dentro do Juventus, na Moca, e era uma época que a gente ia pro clube de manhã e voltava à noite, né, saia da escola voando, ia pro clube, eu jogava futebol de salão lá no Juventus, e sempre jogando bola, cara, eu, o bike leopoldino não ia fazer muito sucesso comigo, eu não andava de bicicleta, eu não empinava pipa, não brincava na rua com a galera, era bola, cara, era bola dentro de casa, bola no colégio, bola no clube, bola na pracinha, na rua, então eu sempre tive a bola e fui indo, cara, comecei no futebol de salão, lá atrás, né, nos anos 80, eu sou de 74, então quando finalzinho, quando tinha 5, 6 anos, finalzinho dos anos 70, 80, tinha uma loja de esporte, chama Esporte Fabiano, na rua Tuiuti, lá no Tatuapé, e eles organizavam um campeonato de futebol, naquela época que não tinha nada, um campeonato de futebol de criança, de molecada, então tinha o que hoje a gente tem, né, as federações, as escolinhas, tudo, eles faziam, e eu comecei lá, porque eu era de lá perto, a gente comprava, né, a bola, o tênis, o time de botão, lá no Esporte Fabiano, e daí eu comecei jogando lá, comecei a me destacar, daí fui jogar, no começo, na época era uma madeira, chupetinha, fraldinha, né, hoje é, hoje é tudo sub, né, hoje é sub, é, e no campo era o, o júnior, juvenil, aspirante e tal, e daí eu fui, fui indo, cara, foi, daí comecei, fui pro Palmeiras, meu primeiro time foi no Palmeiras, quando eu era fraldinha, tinha sete anos, daí eu ganhei o tênis de ouro, né, o que é o prêmio que tem pro futebol de salão, dos melhores do ano, no Palmeiras, pelo Palmeiras, né, até brinco, eu falei, cara, o pessoal fala, pô, meu vô era palmeirense, roxo, e era palestrino, não era palmeirense, ele era do palestra, né, e o sonho do meu vô era que eu jogasse no Palmeiras, porque italiano, palmeirense, ele tinha um distintivo do Palmeiras desse tamanho na sala, e até era engraçado, porque eu jogava Santos e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, ele falou, ó, tomara que você faça cinco gols, só que o teu time perca, contra o Palmeiras, ele queria que o meu time perdesse, mas que eu jogasse bem, né, e daí eu fui pro Palmeiras, depois fui pro Juventus, daí começou, daí no Juventus, futebol de salão, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, era uma época diferente, né, que era futebol de salão, futebol de campo, até que eu fui pro São Paulo, e o São Paulo chegava numa época que a gente tinha que treinar dois períodos, já era uma coisa mais, mais séria, e eles obrigavam você a escolher, ou vai jogar futebol de salão, ou, não era nem futebol de salão, hoje o futebol mudou, é outro, é outro esporte, né, e daí eu fui pro São Paulo, né, aquele negócio, infantil, juvenil, aspirante, fui subindo, aquele time que começou, a gente começou a jogar junto com 13, 14 anos, foi até os 20 que virou o expressinho, né, porque no São Paulo, naquela época, quem lembra do expressinho, aquele time foi um time que jogou desde os 12, 13, 14 anos, e a gente ganhou tudo, cara, ganhou tudo, campeonato paulista, viajava pra fazer excursão, a gente ganhava, São Paulo nunca tinha ganho até São Paulo, a gente ganhou até São Paulo, daí ganhou o aspirante, daí fez o time do Muricy, né, que era o expressinho do Tele, era o time que ganhava a Libertadores, e o expressinho ganhava a Sul-Americana, naquela época que o São Paulo era uma máquina, né, daí teve São Paulo, depois teve Santos, daí Japão, aí a história continua. Na final de 93 da Copinha, você foi muito mal na final, né, contra o Corinthians. Aquele jogo lá foi... E foi engraçado, porque um ano antes a gente chegou na final, era o mesmo time, parecido, no primeiro ano era o Oscar, o Oscar Bernardi, o zagueiro da seleção, né, era o Oscar do técnico, a gente perdeu pro Vasco nos pênaltis, um jogaço também, daí no outro ano, o Corinthians, daí uma final, acho que foi a melhor final de São Paulo, teve Corinthians-SP, 4x3, um jogo louco. 50 mil pessoas no Pacaembu, cara, eu nunca vi o Pacaembu, nem final depois do profissional, tinha tanta gente, porque era aberto, não tinha ingresso, isso aí chegava, não tinha ingresso, hoje ainda tem ingresso, mas é ingresso grátis e tudo, mas tem ingresso, naquela época não, abriu o portão, meu, e vai entrando, e ficou gente na Praça Charles Miller, ficou lotada, porque não cabia mais, e daí a gente ganhou, pra mim, um dos melhores jogos que eu tive na minha vida, né, talvez o jogo que me alavancou o time profissional, porque eu já tava no time profissional de São Paulo, mas era aquele negócio, é uma promessa, né, o cara tá ali, tá todo mundo no mesmo barco, era eu, o Juninho Paulista, o Guilherme, o KT, o Caio Ribeiro, Rogério Senni, o André Luiz, lateral, o Pavão, o Mona, era um time bom, mas a gente não tava, porque era fácil jogar de titular naquele time, eu tinha que brigar com o Leonardo, com o Raí, com o Miller, com o Palinha, com o Cerezo, eu tinha que deixar esses caras no banco pra jogar, né, moleque subindo, então era, foi um negócio demais essa final, e daí no outro ano ainda a gente jogou de novo a final, acho que foi o único time na história da Copa São Paulo, jogou três finais seguidas, e a gente perdeu pro Guarani, que era o Guarani do Amoroso, do Luizão, do Pitarelli e tal, a gente pegou nos pênaltis de novo, era o São Paulo ser tricampeão da Libertadores, né, no time de cima, e a gente era pra ser tricampeão da Copinha nos mesmos anos. Esse processo mudou bastante, né, hoje em dia os moleques, até mais jovens, acabam subindo profissionais, já não jogam mais a Copinha, o Índigo, quando passou por aqui, falou bastante, pô, na minha época eu tinha que ralar, 21 anos, tinha que comer grama realmente pra provar conseguir chegar no profissional, né, e você com tudo isso jogou três copinhas e ainda batia no profissional e voltava pra jogar a Copinha, né. É, era diferente, porque também o limite de idade era maior, né, já era até 21, hoje até 19 ou 20, 20, né, então, e tinha esse negócio, porque hoje, o cara que nem, vê o Hendrick, cara, ele com 16 anos tá no profissional, cara, tá certo que ele é fora da curva, né, mas não muito, porque os outros todos com 16, 17, 18 anos tão jogando, né, eu tô comentando agora o, a Sub, a Libertadores Sub-20, que tá jogando o Flamengo, o time do Flamengo, todos já jogaram no profissional, e no Flamengo, que tem um elenco, cara, que, é que eu nem falei no São Paulo, né, nessa época. Vamos fazer o comparativo com o moleque de São Paulo. Não tem, o moleque tem que jogar, tem que ficar fora o Bruno Henrique, o Cebolinha, o Gabigol, o Gabigol, o Bruno Henrique tão ficando fora, imagina o moleque, né. Tem que tirar muita gente pra ele jogar. Então, eu acho que é diferente, né, então, os meninos hoje, e também a seleção é diferente, o modelo de seleção é diferente, né, você já vê que os meninos com 13, 14 anos já tem um staff, já tem um empresário, já tem alguém por trás, já vem da carreira, onde joga, onde não joga, você vê exemplos de jogadores aí, que nem vai o Hulk, o Hulk não jogou no Brasil, né, ele saiu muito cedo, agora, o menino que foi convocado pra seleção também agora, que não jogou no Brasil, né, o Samuel nunca jogou no Brasil. Cara, então é diferente, né, é diferente, e é aquele negócio, né, cara, hoje eu tô nas escolinhas, eu sou o coordenador das escolinhas do Juventus, e é uma escolinha de futebol iniciante, os meninos que tão lá, tão treinando futebol, não é o time competitivo, não é o time que joga o Campeonato Paulista, mas tá ali... pra tentar buscar um lugar no sub-13, no sub-15 e tal, pra buscar. Então o caminho é um pouco diferente hoje, né, dá pra chegar no time profissional. Na minha época era o cara que jogava futebol de salão, se destacava via um time, e na época os fortes, né, na minha época que sempre chegava na final, a referência era o Guarani e São Paulo. Daí hoje já tem o Palmeiras, hoje já tem o Corinthians, tem o Santos, né, que mudou, talvez até o São Paulo não revele tanto, que nem revelava naquela época, pro Guarani menos também, mas é diferente, cara. E o futebol é isso, né, eu sempre que eu falo de base com os pais, né, com os pais, pô, mas meu filho, não sei o quê e tal, eu falei, cara, é uma coisa natural. Eu nunca fui o melhor da base, eu nunca tinha sido convocado pra seleção brasileira, na base, nunca fui. Fui ser convocado no profissional. E muitos jogadores que, no meu time até, que iam pra seleção, não vingaram. Quando era o sub-15, o sub-17, pô, os caras eram os caras, o cara era capitão da seleção e tal, daí não chegou no profissional. Então, essa fase de amadurecimento, né, que hoje tá na moda, a maturação, né, pra mim é amadurecer, cara. Tem esse mesmo, último terço, jogador criminal, bloco baixo, bloco baixo, bloco. É, cara, eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que entender, né, essa linguagem nova, mas, cara, tem muito, muito encantador de cobra aí. Falando um monte de... É, cara, é muita coisa, mas, então, essa maturação desses meninos é muito relativo, cara, porque, às vezes, o menino com 12, 13 anos é mais fraquinho, mas tem qualidade e vai jogar com um grandão que chuta a bola do meio de campo, faz gol pra caramba, mas ele vai parar ali e não vai crescer. O outro vai crescer, e daí, por isso que eu acho que o trabalho na base dos treinadores é muito importante de identificar o talento. E a parte física, uma hora vai equilibrar, cara. Uma hora, quando tiver 17, 18 anos, tá todo mundo desenvolvido, homem já. E daí, quem é bom e quem é técnico vai sobressair do outro, né. E comendo um pouquinho sobre a importância do futsal, né, quando a gente pega a galera da sua geração, a maioria veio do futsal, os grandes craques do futebol brasileiro. Não tá um pouco em baixa hoje a questão do futsal? Você vê muito menos quadras, as crianças já não jogam na rua como jogavam na nossa época. Qual que é a importância do futsal na formação hoje de um atleta? Cara, o futsal mudou também, né. Hoje, você joga numa quadra de 20x40, o jogo é muito físico, porque é direto. Você tira quatro, põe quatro, porque os caras não aguentam jogar mais de três minutos, porque é muito intenso e o goleiro joga, os jogadores estão se movimentando e tudo mais. Quando eu jogava, eu cheguei a jogar naquela época que não podia fazer gol dentro da área, o goleiro não podia sair da área, lateral com a mão, a bola de serragem, a bola pesada, né. Que era o futebol, era o jogo da bola pesada e tal. Era um outro jogo, e a quadra era muito menor, e ainda ela ficava menor ainda porque você não podia usar as áreas. Então, o espaço físico era muito pequeno, né. Então, você tinha ali... Então, o que eu vejo na importância do futsal é que você pega na bola toda hora, você ataca e defende, as transições de atacar e defender é muito mais rápida, você tem que saber marcar, você tem que saber atacar, você tem que saber defender um contra um, defender em zona. Então, o futsal, ainda hoje, é muito mais completo do que o futebol de campo. O futebol de campo, às vezes, você pega na bola e fica um minuto sem pegar na bola. O futsal, não. Você está pegando na bola, e mesmo se você não está pegando na bola, você está participando. Porque se você deixar o teu livre, já era. Então, acho que a importância do futebol de salão é gigantesca. Hoje, até eu falo, a gente tem a escolinha lá, na escolinha a gente faz campus off-site, meio campo, o campo inteiro. Mesmo com os meninos pequenos, a gente, claro, de sete anos, a gente diminui, põe a trave menor, mas com espaços diferentes, para eles terem experiências diferentes, né, cara? Porque, daí chegar lá um menino e falar assim, ah, pô, Jamel, meu pai falou que eu sou zagueiro. Falei, mas quem falou teu pai? E por que que ele falou isso? Ah, não, porque ele acha que eu sou zagueiro. Daí você põe o moleque para jogar, meu, o moleque é um baita meia. Você vê que a característica dele é de lateral, é de meia. Tem muito que vai lá e fala assim, ah, meu pai falou que eu sou zagueiro, daí vai para o gol. A gente faz eles passarem por todas as experiências, atacante, lateral, zagueiro, goleiro. Daí o moleque se identifica no gol e vira um baita goleiro. Então, nessa fase, é muito difícil de você identificar. Então, eu acho que a importância é essa, dos meninos até os 13 anos, assim, ter experiências, cara, ter experiência. De tudo, de ganhar, de perder, e de ter um dia de ficar no banco e não jogar, e ficar a pé da vida, a gente faz isso. Porque tem que aprender. É a vida, não é? Tudo bonitinho, né? A gente faz isso daí, para eles ter essa... Passar por esse momento de ganhar, de perder, de disputar, e de jogar com o maior, de jogar com o menor. A gente tem um time de meninas, a gente mistura com as meninas também. Então, nessa fase, eles têm que se divertir. Tem que se divertir e tem que gostar de jogar bola. Não tem que ter treino tático. Pelo menos, é a minha visão. Tem gente que faz e eu não critico, porque cada um tem uma maneira. Mas, cara, até os 12, 13 anos, tem que se divertir. Tem que ir para o campo e jogar bola, meu. Você gosta de jogar onde? Aqui, joga lá. Daí, de vez em quando, hoje vamos fazer uma coisa mais séria, mais organizada, vamos botar o time. A gente lá na escolinha também, a gente faz o quadro tático. Eu ponho o quadro lá e falo para eles assim, vem cá. Você torce para que time? Para o Santos, tá? Como que o time do Fábio Carilli joga? Daí eu dou os botãozinhos para os moleques botarem. Daí eu deixo lá. Daí eles fazem, cara. Daí, você gosta de coltinar, eu gosto do time do Manchester City e do Guardiola, tá? Então põe aqui para jogar o Santos do Carilli contra o Manchester City e do Guardiola. Daí os meninos vão, cara. E eles põem. E daí um fala, não, não, isso aqui está errado. Porque, sei lá, o Pituca joga de... Não é aí que ele joga. O outro joga não sei aonde. Então é muito legal, cara. Então acho que essa experiência dos meninos de ter, né, passar por isso, eu acho que é importante. Você mencionou a partir dos pais que a gente sempre gosta de abordar aqui no programa também. Quanto que ajuda, mas o quanto também a pressão exagerada, aquela cobrança, o meu filho tem que jogar, acaba atrapalhando, né? Como... Que recado você tem aí para os pais que assistem também de como contribuir e o que talvez evitar para que acabe não prejudicando ali o menino? Cara, eu... Uma das coisas, né, que eu faço hoje, eu sou um dos instrutores da Comebol. E a gente lá na Comebol, a gente tem os fóruns de discussão, eu dou aula lá na Comebol de formação de elenco, formação de grupo, coaching, gerenciamento do time, como você combinar jogadores, é a aula que eu dou. E a gente tem lá o preparador de goleiro, tem o preparador físico, tem a nutricionista, tem o psicólogo, tem o técnico e tal. E a gente junta, né, e uma das coisas que a gente fala com o pessoal da base, que a maior dificuldade é o pai. É o pai. Hoje, o pai é mais que o técnico, né, mais que os dirigentes, tudo. E daí a gente tem algumas, que nem lá na Escolinha do Juventus, quem quiser entrar lá, põe lá, arroba Escolinha do Juventus, põe lá, a gente tem um cartaz impresso, e quando o pai vai buscar fazer a matrícula lá, ele recebe isso por e-mail, recebe pelos noticaps, tem algumas regras. Xingou o juiz, xingou o técnico, ficou gritando, quer invadir o campo e tal, automaticamente ele é expulso, o filho não, ele é expulso do lugar que tá, do treino ou do jogo. Então a gente não tem muito problema, porque a gente antes de começar, fala assim, ó, a regra é essa. Já doutrina antes de falar, porque senão, cara, eu cansei de ir, na época do Santos mesmo, que eu era o gerente de futebol, eu ia ver os jogos da base, lá no CT do Santos, cara. Cara, eu ficava com vergonha alheia, cara. A vergonha dos pais gritando, mas xingando, daí o técnico falava assim, ó, você via, né, você vai jogar na ponta direita, daí o pai lá de fora, não, vai pro outro lado, você não tem que jogar aí, não sei o que, esse técnico burro tá. Daí o juiz apitava, pô, um jogo de criança, de criança. Você imagina aí a criança, um técnico orientando, um pai orientando diferente, como é que... Não, e que problema você põe pro menino no campo, cara, que ele fala, eu obedeço o técnico ou meu pai? Exato, exato. E aí, cara, você põe o moleque numa saia justa, e que ele, cara, então a gente já tem essas regras, e vai super bem, cara. Vai super bem, os pais entendem, a gente fala muito com os pais lá também, e outra, na escolinha nossa lá, eu sempre trabalhei no alto rendimento, né, cara? Essa é a minha primeira experiência com escolinha que não é de alto rendimento. Então no alto rendimento, cara, é isso, acabou, se não tá, tchau, e vem outro. Lá não, lá eles pagam pra ter uma experiência, então você tem que explicar por que você faz isso, por que você faz aquilo, é diferente do alto rendimento que, cara, não serviu, não serviu, tchau, e vai embora. Então a gente tem essas conversas com os pais também, eu de vez em quando a cada dois meses, eu junto os pais, e falo, a gente tá fazendo isso, junto com os professores, com o coordenador, a gente tá fazendo isso, a gente fez aqui, nas últimas duas semanas a gente focou mais no passe, no controle, agora a gente vai focar mais na finalização e no domínio da bola, sei lá, então muitas vezes a gente não vai fazer coletivo, e os pais falam, meu filho não joga, mas o jogo de futebol é no domingo ou na quarta, o jogo, só que a preparação pro jogo não é só jogo, você tem que fazer que nem ainda mais moleque, você tem que fazer o treino técnico, tem que fazer o treino tático, o fundamento, que é uma coisa que eu acho que hoje eu vi, a gente tava falando da Comebol, a gente a semana passada teve o fórum lá no Paraguai, eu participei, tava o Dorival Júnior, tava o Mauro Silva e tal, o Dorival Júnior falando como técnico, e outros técnicos, tava o Gareca do Peru, tinha mais um treinador do Paraguai lá, que eles no profissional, cara, o cara é treinador da seleção, seleção tá jogando eliminatória, vai jogar a Copa do Mundo e tal, os treinadores do profissional, da seleção falando que tem dificuldade com os jogadores que estão lá na parte técnica, cara, o cara tá na seleção, ele tem que saber dominar a bola, ele tem que saber matar no peito, ele tem que saber virar o jogo, ele tem que saber controlar a bola pra cá, pra lá, então, hoje tem muito essa onda, né, da periodização tática, da parte tática, não sei o que, e a gente esquece de pegar o simples, pegar a bola, jogar pro moleque e falar assim, dá de cabeça, joga a bola pro moleque, dá com a parte de chapa, dá com a parte do peito do pé, mata no peito, dá com a esquerda, mata no peito, mas aquela coisa simples, que tem que fazer. É muito tático, esquece o técnico ali. É, cara, o futebol é controle e passe, é controle e passe, se você não fizer isso, por mais taticamente que o teu time, tal, cara, se você não tiver a bola, e não souber tocar e passar, não funciona. Né, então a gente foca muito nisso, né, de, cara, fazer a coisa simples. A gente tem lá uma brincadeira lá, que tem lá umas tabuinhas assim, na coisa, tipo um cimento, assim, tem que chutar quatro vezes, cinco vezes, a bola bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar, então você não pode ir pro jogo, pro coletivo, vamos dizer, é um desafio que a gente faz pra eles. E tem que fazer, cara, e é um passe fácil, só que não consegue, porque não treina. Né, então, olha que interessante, né, esse gap técnico, quase todos os convidados que vêm aqui hoje, falam disso, o pessoal da sua época fala que, ter um gap técnico, acho que de 15 anos no futebol, porque, todo mundo foi pro tático, pro box to box, pro físico, e esse gap técnico é, acho que agora vocês estão retomando, você como profissional do esporte, do futebol, muitos aqui que vieram, o próprio índio, várias pessoas que ainda estão no futebol, que tá dizendo que vêm retomando essa questão técnica, de dominar a bola, joga, cabeceia, tal, porque tem um gap enorme, futebol tá, tático e físico, né, e faz, tem essa falta, interessante, cara, lá na Comebol, e daí eu levei pras escolinhas também, e quando eu fui treinador profissional também, a gente fazia isso, o treino tem sempre quatro partes, o primeiro é um jogo, de, de coordenação, e daí pode ser o que a gente fazia na nossa época, né, o Mãe da Rua, pode ser aquele jogo de corrente, pode ser um jogo de reação, sem bola, é pra molecada desenvolver a parte mental, a parte de concentração, que hoje os moleques já não pulam o muro, já não saem correndo do ônibus, que tá passando no meio da rua, que tá jogando, que tem que parar, não anda de bike, é verdade, não anda de bike, não tá jogando a bola num campinho, tem pedra e tem tudo, se você chutar, você tem que driblar a pedra, pra dominar, não tem mais isso, o carro, a pedra, a mãe, olha, não pode jogar bola, não chuta a bola naquela casa, porque se entrar a mulher fura a bola, ele derrota a bola furada, o cachorro pega, e você não chutava a bola nada, você dava no gol, então, e a gente tem isso, daí tem uma parte de um aquecimento com bola, e a gente usa essa parte que, na minha época era o treino técnico, hoje é o analítico, né, mas a gente faz o analítico, então, é isso, toca a bola de chapa, toca a bola de peito de pé, domina no peito, joga, toca, gira, vira pra cá, usa a perna esquerda, dá de cabeça e tal, daí tem um jogo pequeno, que daí é um 3 contra 3, um 4 contra 4, que eu acho que é importante pra você dar intensidade, e mostrar a parte do jogo de grupo, de ter que tocar, usar o companheiro, que não é só driblar e tal, e daí a gente faz uma parte grande que é o coletivo, então, sempre tem essas quatro partes, cara, e eu acho que isso é completo, porque os meninos vão aprendendo, meninos e meninas, né, que eu falei, a gente tem um time de meninas, é a mesma coisa, então, vai crescendo, e vai melhorando, daí quando o cara vai jogar, ele tá mais preparado, pô, ele tá muito mais preparado, e a gente, é muita coisa, quando eu era treco, profissional também, fala, pô, ah, não sai gol de falta, claro, pô, ninguém treina, treina, falta é uma coisa de prática, você tem que bater falta, pra bater falta bem, diria Rogério Senei, né, que ficava batendo, o Rogério Senei, cara, uma coisa das faltas por dia, naquela época, ele já era, ele já era, então, eu conheço o Rogério, cara, acho que dos 14 anos, mais ou menos, quando ele chegou no São Paulo, eu já tava lá, e era na época do infantil, era o sub-14, sub-15 da época, e o Rogério não sabia chutar, o Rogério era goleiro, o goleiro de antigamente, com a mão, daí ele começava a treinar, depois do treino, e muitas vezes eu ficava com ele, o Telê gostava de, ó, o Telê era um negócio que é, demais, né, cara, porque ele fala assim, ó, o treino é 8h30, 7h30 eu tô no campo, ele falava isso, eu não falava nada, então, o recado já tava passado, né, se o treino começa 8h30, e ele tá 7h30 no campo, o que que eu fazia? 7h25 eu tava no campo com ele, e sempre a gente fazia uma coisa diferente, ele põe uns cestos, assim, a gente jogava a bola no cesto, daí outro dia ele ficava cruzando, a gente cabeceava, e o Rogério Senei também tava nessa época, nesse time que eu falei aí, o Rogério começou a bater na bola, daí o Telê falou, não, você tá com o pé muito perto da bola, daí chutava a bola, a bola subia, falou, você tá com o corpo muito longe, você tem que tá mais em cima da bola, que a bola não sobe, e você vai aprendendo, cara, eu também, todo mundo, daí o Rogério começou a bater, cara, hoje, né, hoje não, depois na carreira dele, ele batia melhor na bola que no atacante, mas quando ele chegou no São Paulo, cara, essas quebradas que o goleiro pega e dá aquela batida, nada, cara, nada, foi aprendendo, tinha o seu Valdir de Moraes, que era o preparador de goleiro, tinha o Zete, tinha o Gilmar, Rinaldi, que eram, e eles estavam treinando ali, cara, o cara vai aprendendo, vai aprendendo. O cara, ele deu uma entrevista no Boleiragem, acho que na semana passada, falando isso, a dificuldade que tem com as gerações mais novas, ele fala, pô, eu apito, já todo mundo saiu correndo, já tá todos os mais novos, já tá indo pro vestiário, e eu tenho uma curiosidade, porque você foi jogador, gerente de futebol e treinador. Tem gente que fala que os próprios fisiologistas não recomendam hoje, depois do treino, ficar batendo falta, queria saber se isso é uma verdade, realmente, ou se é um pouco de preguiça da molecada, realmente, porque antigamente batia, e batia 200 as faltas, Marcelinho, Rogério, Juninho, Pernambucano, os grandes sempre treinaram. Cara, eu sou assim, eu sou super a favor da ciência no esporte, super a favor, a favor de VAR, a favor de fisiologista, através do CK, que mede a possibilidade de lesão, monitoramento, GPS, sou super a favor. Eu acho que a gente tem que usar tudo que a gente tem, e tudo que é tecnologia, eu sou a favor de usar. Só que tem uma coisa que chama jogador de futebol, e é uma pessoa antes. Na minha época também, acabava o treino, ah, eu quero bater umas faltas, daí vinha o preparador físico, o fisioterapeuta, não, não, você não vai bater. Eu falo, não, eu vou bater. Eu vou bater. Ah, não, você tá cansado. Por mais que você faça o CK, por mais que você faça o teste, não sei o que, e bababá, eu sei, cara, o meu corpo, eu sei como eu tô. Se eu bater 10 faltas e começar a me dar um desconforto, eu vou parar. Então, tinha dia que acabava o treino, isso daí, acabava o treino, eu falava, vou pra banheira de gelo, tal, eu me conheço. só que hoje, cara, o jogador não fala, né, que nem esse negócio. Cara, isso é uma coisa que eu, eu sou super contra esse negócio de poupar o time, velho. Por que vai poupar o time? Você chega no jogador e fala assim, no Santos mesmo, no Santos uma vez era o, puta grande, o professor Teixeira. Cara, sabia muito de bola, treinador, tal. Daí chegava um jogo e ele falava assim, pô, eu era o capitão do time do Santos, aquele de 95, 96, 95 não, 96 eu já era o capitão. e daí, sei lá, ia ter um jogo na quarta-feira com o Corinthians e no domingo com o Palmeiras e na outra quarta com, sei lá, nada contra, mas o América de Rio Preto. Daí fala, Jamérico, tô pensando em colocar você aqui, aqui e tal, e com o América te poupar. Não, me tira do treino de segunda, me tira do treino de terça, mas no jogo eu quero jogar. Quero jogar, cara, eu não vou jogar. E hoje eu vejo que, pô, algumas vezes você tem que poupar o time, sim, um jogador que tá jogando muito, você tira, mas pô, tira o time inteiro, cara. Pra jogar um jogo na quarta e o outro no domingo, eu sou super contra isso. Eu, nos times que eu trabalhei, sempre tinha esse diálogo, né? Como eu falei, você tem a ciência do teu lado, cara. Você não vai botar um cara que tá cansado, desgatado, vai estourar o cara, você perde o cara seis meses, mas eu, 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 eu não duro. Você como jogador, você consegue entender que o seu corpo tá pedindo ali, como você falou, cara, eu sei que eu vou sentir, então eu vou bater dez faltas. Tinha esse, tinha essa, essa, você treina, não treina? Você vai na academia de vez em quando? Sim, sim. Você tá menos do que eu precisava, mas eu dou uma corredinha. Mas você já respondeu, cara. Você acorda todo dia igual pra treinar? Não tem um dia que você tá mais disposto? Sim, sim. Não tem um dia que você tá dolorido? Sim. Cara, é igual, cara, você sabe, a gente tinha muito disso na época, eu falo assim, ó, e tinha, eu não sei, acho que mais uma autonomia do jogador de chegar, eu tinha liberdade pro treinador e falo assim, pô, eu não tô legal hoje, meu, você me tira do treino. Porque era um cara que eu fazia isso uma vez por ano. Eu sempre joguei muito, eu sempre treinei muito, eu sempre gostei. Eu sempre fui um cara que eu gostava de treinar pra tá bem. Tem cara que não treina e fica bem. Eu era o contrário. E não tá errado o cara que não treina, o cara tem que tá bem pro jogo. E daí eu chegava pro treinador, tinha dia que falava, pô, me tira na parte final do treino que eu tô assim, isso dá uma descansada, cara. Mas daí chegava na outra semana, eu tava bem, eu falava, pô, eu quero ficar chutando 50 bolas depois do treino, porque eu tô bem, cara, então eu acho que hoje falta um pouco desse negócio, eu acho que é da geração mesmo. Você falou, pô, o pessoal apitava, já ia embora. A gente, cara, nesse time do Santos mesmo, a gente no Santos, a gente meio que apostava quem chegava primeiro pra treinar, cara. Quem chegava primeiro pra treinar, falava, pô, esse cara tá querendo. E era uma coisa de, não era querer aparecer, era uma coisa de ficar. A gente tinha no Santos, no vestiário da vila, tinha um espaço lá que tinha uma grama artificial lá pra gente brincar, a gente fazia um campinho meio de futevôlei ali dentro do vestiário e a gente ficava brincando ali, cara. Ficava brincando. Isso ajudava o time a ganhar o jogo? Não. Não era isso que fazia o time ganhar, mas ajudava, cara, porque você tava no grupo, você ficava sacaneando o outro, jogando, e queira ou não queira, era um treino técnico, porque você dava de cabeça, você dava no peito, é uma coisinha. Cara, você tá com a bola, cara, eu acho que o jogador tem que ter a bola, cara, você tem que ficar com a bola, né, então hoje a gente tem muito treino bom pra caramba, que nem a pré-temporada, na minha época a pré-temporada os caras, aqui em São Paulo mesmo, no Pico do Jaraguá, deixava o ônibus, a gente embaixo no Pico do Jaraguá, os caras subiam de ônibus, os preparadores te esperavam lá em cima. Corre, velho, na subida. Eu vi uma entrevista até do Ronaldo dizendo que ele treinou muito tempo mal, por isso que ele teve lesão, mas era mesmo, cara, era uma coisa, lá em Santos mesmo, te deixavam na ilha Porchat ali, lá em São Vicente, e os caras ficavam te esperando com o ônibus no Canal 6. Bora. Corre, velho, e não tinha como roubar, até tinha como roubar, a gente roubava. Só aí não sei se o Giovanni contou quando ele veio. Quem vai roubar? O cara fala que o Giovanni era meio preguiçoso no treino, cara. Cara, tem umas histórias, a gente ia treinar isso daí. Hoje eu posso contar, cara. Era isso, quem conhece Santos, tem a orla de Santos inteira ali, então deixava a gente lá em São Vicente, na Ilha Porchat, e o pessoal ficava no Canal 6 com o ônibus esperando a gente. Então, é uma reta, é a praia. Só que daí tinha alguns dias, a gente levava uma grana, mas a gente pegava o busão, cara. A gente ia até o Canal 1, pegava o ônibus, ia até o Canal 4, o Canal 5, descia do ônibus, passava na ducha, se molhava um pouco assim, chegava lá. Hoje eu posso falar isso. Giovanni pegava o busão? Pegava. Ah, Giovanni, tirou o caminho pra nós. A gente fazia isso, cara, mas valia, cara, mas chegava no jogo e resolvia, eu acho que tem coisas, né, no futebol, essa malandragem do bem, né, essa malandragem do bem no treino, no jogo, que isso conta, cara, isso faz o time ficar unido, né? Agora chega no vestiário, os caras com aqueles fones brancos assim, de ouvir desse tamanho, fonezão, aqui, entra, se troca, cada um tem a sua cabine assim, fechada, nem olha o cara do lado, o cara põe a meião, põe a chuteira, entra no campo, vai, põe o fone e tal, vai embora. Não sabe nem se o cara tem filho, se o cara é casado, se o cara tem namorada, não sabe o nome do cachorro. Naquela época, vocês até eram mais próximos de um jogador do outro, né? Muito, cara, muito. Como é que, falando de Santos, você jogou com os caras, você vira amigo, né? Hoje os caras eram profissionais. E a gente ficava concentrado, eu era com o Giovanni, no Santos, era no quarto eu e o Giovanni, a gente ficava junto. Cara, eu passava mais tempo com o Giovanni do que com a minha mulher, cara, porque a gente viajava na terça, jogava na quarta, dormia na cidade, voltava pra Santos na quinta, sexta já concentrava, tinha jogo sábado, domingo já viajava pra Porto Alegre, voltava de Porto Alegre, tinha o jogo no Pacaembu, e, cara, você não ia pra casa, né? E hoje, cara, algumas experiências que eu tive já como gerente de futebol, já como treinador, os caras ficam em quarto individual, quer dizer, você já não tem esse cara do lado pra você conversar, então quer dizer, você tá no WhatsApp, você tá no computador, você tá o tempo inteiro, você desce, almoça no hotel, você desce, almoça, toma o café, pega a coisa, vai pro quarto de novo, cara, a sociedade mudou, né? Hoje a gente tem mais, é que nem, você vai num restaurante, tem o pai, a mãe, os dois filhos, tá os quatro no celular, e não se fala. É melhor criar um grupo do WhatsApp. Os caras tão na mesma mesa falando pelo WhatsApp, um com o outro. Mas, é a evolução, né? Eu não sei se é evolução ou se tem a involução, acho que é o atraso, né? Do que tá acontecendo, mas é o mundo de hoje, né? E acho que no futebol, você tem que ter um grupo, cara, você tem que ter, tá ali, e daí hoje cada vez mais, né? Como eu falei, eu tô dando aula na Comebol, lá, de gestão de pessoa, gestão de grupo e tal, eu acho que os treinadores estão cada vez mais, deixando a parte física pro pessoal da parte física, deixando a parte tática pros auxiliares e tal, o cara só, claro, coordena tudo. E o cara é um grande gestor de grupo, né? A gente fala, não, é que o Filipão é um gestor de grupo, o Tite é um gestor de grupo, ah, talvez o Renato Gaúcho, talvez taticamente, pra fazer duas, três substituições durante o jogo, o cara não é tão bom, mas pô, é um cara que tem o grupo na mão, Isso fala muito, né? Tem o grupo na mão, são outras expressões que tem, perdeu o vestiário, mas é, cara, a pessoa tem que se dar bem com a outra pessoa, cara, e não que um time que não, eu tive já vestiários que a gente entrava no vestiário e ninguém falava nem bom dia um pro outro, chegava no campo e a gente arrebentava, mas não tinha relacionamento nenhum. Qual foi o grupo mais rachado que você trabalhou, cara? Cara, teve uma época nos Aragosta, nos Aragosta a gente tinha, a gente parecia a ONU, porque tinha russo, holandês, brasileiro, argentino, paraguaio, peruano, sueco, inglês, era, você chegava no vestiário, cara, todo mundo falando no telefone e tal, era uma loucura, porque cada um numa língua, bicho, falava tudo menos espanhol, e a gente tinha um grupo lá que tinha o grupo dos argentinos, tinha o grupo dos espanhóis que não se dava com os argentinos, eu tava sozinho de brasileiro, quer dizer, eu ficava, não sei se era bom ou ruim, porque eu podia transitar em tudo, né? Mas eu não tinha a panela. E a panela é boa, a panela é só ruim pra quem tá fora, né? Pra quem tá dentro, a panela é boa. Um dos caras que eu fiz, uma das melhores duplas que eu tive foi o Snyder, Juan Snyder, um argentino, ele até hoje trabalha, o cara joga muito, o cara é gente boa, o cara é gente boa, até hoje joga, tá trabalhando como treinador e tudo, cara, e a gente não tinha um relacionamento fora de campo legal, não se dava mal, mas é que negócio, oi, oi, tchau, tchau, beleza e tal, cara, dentro de campo a gente arrebentava junto, um dos gols mais bonitos, até que se a pessoa quiser ver, um gol acho que foi Zaragoza, La Corunha, a gente faz uma tabela de cinco passes, no alto, pá, 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 ele me deixa na cara do gol, eu faço o gol, e daí eu vejo isso, eu falo assim, cara, eu não falei cinco vezes bom dia pra ele, cara, e no campo a gente fez uma tabela de cinco toques, e fora do campo a gente, então é uma questão de relacionar, né, cara? Você sempre jogou em bons times, né, porque São Paulo, você pegou um expressinho, mas não era um expressinho, era um... Uma mini seleção. Uma mini seleção, né? Jogou, Santos também pegou um time ali que tava transformando, Zaragoza, jogou no Caxima também. Caxiua. Caxiua, desculpa, Caxiua Reis. Esse eu não tenho, como é que foi jogar lá, como é que... Cara, eu, primeiro que... Caxiua. Eu sempre falo isso, quando o pessoal me pergunta, eu falo assim, eu cheguei na minha carreira num lugar que eu nunca imaginava nem no meu sonho, né? Chegar a jogar na seleção brasileira, pra mim era um negócio... É, eu quero falar de seleção também, né? Então eu sempre joguei em times, cara, no momento que esse time tava muito bem. Eu peguei o São Paulo do Tele, campeão 92 da Libertadores, Mundial e tal, eu não jogava, porque eu não tinha espaço pra mim, mas eu tava no time, cara. Eu tava no dia a dia com os caras, treinando com os caras. Pô, eu peguei a melhor fase do São Paulo. Daí fui pro Santos de 95, que era um time que, desde a época do Chulapa, né? Dos Meninos da Vila, não tava ganhando nada, não tinha um time que motivava a torcida do Santos aí no campo. Aquele time de 95 foi um divisor de águas. Pô, bem. Daí fui jogar no Cachiu Arrei, e sou, pô, era eu e o Edilson, o capetinha na frente. Cara, a gente arrebentou lá, jogou muito. Como é que é o Edilson, cara? O Edilson demais, cara. É legal essa resenha do Japão, porque eu cheguei, era o Antônio Carlos Zago, que é treinador da seleção da Bolívia hoje. Era ele na zaga, o Edilson na frente, eu cheguei pra fazer a dupla com o Edilson, e tinha o Valdir, o Valdir Todinho, que era volante, jogou no Atlético Mineiro, um alemãozinho, no Atlético Paranaense e tal. E só jogava três estrangeiros, jogava eu, o Edilson, o Antônio Carlos, e o Valdir jogava quando um de nós não podia jogar. E o treinador que levou a gente era o Nicanor de Carvalho. O Nicanor de Carvalho que foi treinador do Santos, um dos melhores treinadores que eu já tive. E daí eu chego lá no Cachiu Arrei, eles já estavam lá, eu cheguei em dezembro, daí o Nicanor chama a gente, e fala assim, o esquema é o Antônio Carlos segura a onda lá. A gente tinha um time de jogadores, os japoneses do nosso time eram bons. O goleiro era da seleção, o lateral da seleção, tinha um volante da seleção. E a diferença naquela época eram os japoneses dos times, porque, sei lá, o Flugels era César Sampaiozinho e Evair. Daí o Cachima Antlis era o Leonardo, o Jorginho e o Alcindo. Sei lá, o Júbilo era o Dunga, o Adilson Batista e o Totó Esquilati. Cada um tinha a sua coluna. Os estrangeiros, os estrangeiros eram, daí tinha o Linniker, o Buschwald lá, o alemão, o Bolli, o francês, era no Reds, Reds Urala. Então, quer dizer, os estrangeiros, cara, era tudo top. O que fazia a diferença do time ser bom ou ruim eram os japoneses que encaixavam com esses estrangeiros. Daí eu cheguei lá na primeira, o Nicanor, não sei o que, a primeira preeleção com a gente, foi assim, o Edilson e o Jameli ficam na frente, o Edilson mais na frente, o Jameli fica numa posição para fazer, essa ligação com o Edilson, o Antônio Carlos atrás, segura a onda e o esquema do nosso time é esse. Daí, ainda ele falou assim, Edilson e Jameli, se vocês voltarem do meio de campo, eu tiro vocês. Eu falei, caraca, é o sonho de tudo. Tô livre, não preciso marcar ninguém, o técnico tá dando carta branca e tal. E ele falou, mas é isso mesmo, a gente vai armar o time aqui, forte na defesa, roubou a bola, é ligar no Jameli, o Jameli e o Edilson e tal. Daí foi, daí pra contar a história do Edilson, o Edilson falou assim, Jameli, eu vou pegar a bola, eu vou tocar pra você, ou vou diblar até perder. Não vou tocar a bola pros caras. Eu falei, Edilson, pô, tá de sacanagem com os caras? Não, cara, porque eu sei que se eu tocar pra você, eu vou receber, eu vou fazer gol, agora tocar pros caras, a gente vai perder. Cara, e ele fazia isso, ele pegava a bola, diblar, 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 tocava pra mim, e a gente foi, cara, ele não foi artilheiro, porque no final do campeonato, o Edilson e o Antônio Carlos voltaram pro Corinthians, do Luxemburgo, e a gente ficou os seis, sete últimos jogos sem os dois, cara. Daí a gente tava em primeiro, segundo, primeiro, segundo, a gente caiu pra quarto, porque, pô, tem dois caras do time que, e mesmo assim, ele foi, acho que foi o vice-artilheiro, mesmo jogando cinco rodadas, ou seis rodadas antes de acabar, e eu fui o cara que deu mais assistência. Então, com o Edilson era demais, porque ele era muito rápido, né, e jogando contra o japonês ali, naquela confusão e tal, e com essa liberdade que a gente tinha do Nicanor, não precisava marcar, era só ir pra cima. Eu ficava, não, é verdade, eu ficava preocupado em ficar numa zona do campo, quando a gente tava sendo atacado, eu ficava preocupado em ficar numa zona do campo que ninguém me marcava. Então, se tinha um cara perto de mim, eu ia pra cá, vinha pra cá, e esquece marcar. Daí, quando pegava a bola, eu tava livre. Daí, jogava pra mim, o Edilson se mexendo rápido, e ele foi assim, cara, e vou te falar, cara, que ele fazia dois gols por jogo, mas ele perdia três. Se ele fizesse todos os gols que a gente criava, cara, mas foi muito legal. Até hoje ele fala de, puta, eu fui o cara que eu mais gostei de jogar, foi o Jameli, porque, pô, claro, eu deixava ele na cara do gol toda hora, né, amigo? Onde você se sentia mais confortável jogando? Porque você jogava com a 9, e muitos times que você passou naquele Santos era o 9, mas você nunca foi o 9 matador, mas você participava muito de gols, daí sempre teve aquele estilo meio polivalente, brigador, roubava a bola pra cima. Onde você se sentia mais confortável jogando? Cara, é difícil essa pergunta, cara, porque eu não era um atacante, eu não era um meia, eu não jogava pra um lado, eu não jogava pelo outro, mas jogava em todas essas, né? Então, eu sempre falo assim, quando o pessoal me pergunta da parte tática, né, do time, eu falo, pô, eu, não eu, mas já tinha gente que fazia isso, o Tostão em 70 era o falso 9, que hoje tá na moda, né? O falso 9, o Tostão em 70 era o falso 9, o Pelé era um falso 9, né? Ele jogava com a 10, mas ele era um centroavante, que saía da área. Então, pra falar daquele time do Santos, cara, aquele time do Santos, o centroavante do time era o Giovani, que era o cara que jogava talvez mais na frente, mais de costa pro gol, que tinha, então que, pô, jogava eu, Marcelo Passos, Robert, Wagner, quem mais? Camando Caia, Macedo, cara, a gente chegou a jogar com 6 atacantes, 5 atacantes, cara, e ficava só o Galo lá atrás, o Carlinhos e o Galo, às vezes nem os dois, o Pintado, e a gente jogava com 6 pra frente, cara, então eu sempre gostei dessa liberdade, porque eu sempre fisicamente fui muito bom fisicamente de correr, e me movimentar, não tinha problema, então, às vezes eu ficava enfiado, no São Paulo já, eu já fazia isso, o São Paulo tinha essa característica, com o Palinha e com o Raiz lá atrás, eu tinha, eu tinha como o Palinha, naquela época, como a minha referência de jogador, porque ele jogava com a 9, era um cara mais técnico, não era um cara tanto de área, mas fazia gol, chegava na área, cabeceava, jogando com essa liberdade, meio que era o 1 do Zagallo, quem é mais antigo, que o Zagallo falava o número 1, que é aquele cara que coordena a jogada, a arma jogada, mas não é um volante, não é um meia, não é um atacante, e eu acho que isso me ajudou muito, a complicar quem me marcava, porque se você fica muito lá na frente, os dois zagueiros te pegam, você é meio referência, se você fica mais pro meio de campo, o volante te pega, o segundo volante te pega, se você vai pra uma lateral, o lateral esquerdo, lateral direito, como eu não tinha uma posição, eu ficava sempre entre alguém, e daí eu causava dúvida pros caras, e um segundo de causar dúvida, era o tempo que eu tinha pra fazer a jogada, então, acho que, essa é a explicação, e aquele time entrando um pouco nesse time, não tem como não falar, 95, 96 com o Jameli aqui, mas primeiro eu quero fazer uma pergunta do Santos, você foi jogador lá, e depois passou como gerente de futebol, como é o convívio dia a dia no Santos, talvez é um dos clubes que mais abre as portas, pros seus ex-jogadores, e como é, principalmente em 95, o Nedinho tava lá, o Pelé, tava sempre muito ativo, como era pra você, ainda jovem, ali chegando naquele time, conviver com o Pelé, conviver com aqueles ídolos do Santos? Não, pra mim o Santos é demais, eu sou São Paulino, de criança, é legal a história também, porque a metade do meu pai, a parte do meu pai é tudo corintiano, a parte da minha mãe é tudo palmeirense, daí tem um tio que é santista, e daí era briga, no final de semana, eu moleque com meu irmão, o meu tio palmeirense, ia no jogo, ia no Parque Antártico, aí me comprava camisa, comprava bandeira do Palmeiras, punha e tal, no sábado, daí no domingo meus outros tios corintianos me compravam camisa, me davam bandeira, não sei o que, me levavam no Pacaembu, ver o do Corinthians, e eu ficava naquela, palmeirense, corintiano, a família, não sei o que, daí eu gostava do São Paulo, de graça, e o meu grande ídolo da família, da família de infância, era o Falcão, o Falcão volante, da Roma e tal, daí o Falcão me jogava no São Paulo, eu falei, vou virar São Paulinho, e daí depois eu vou pro Santos, cara, e cara, eu virei santista, e o pessoal, é engraçado, porque eu vou no Morumbi, o pessoal fala, para que o Santista chegou, e daí o cara tira o saco, fala, pô, você é santista, vem aqui, espião, não sei o que, daí eu vou na Vila Belmi, e os caras falam, pô, cuidado, o São Paulinho chegou aí, cara, não sei o que, e é muito legal esse jogo, né, mas você gosta mais do São Paulo, do Santos, do Santos, eu falei, cara, eu tenho três filhos, e eu gosto igual dos três, que é o Juventus, o São Paulo, e o Santos, e eu tenho três filhos de verdade, eu falei, eu não sei se eu gosto mais da Amanda, da Luísa ou do Jean-Luc, cara, eu gosto dos três iguais, cara, então eu consigo, é, entender, essa paixão que eu tenho pelos times, e os times conseguem entender por mim, então é legal isso, e para falar isso, né, o Santos, pô, chegou no Santos, cara, quem me liga é o Clodoaldo, né, daí eu estou na minha casa, eu ia para o Botafogo, eu ia sair do São Paulo, falei com o Tele, falei, Tele, porra, eu não tenho espaço aqui, cara, eu vou jogar, não vou jogar, e ele falou, não, você vai jogar, só que você vai ficar no banco, mais do que jogar, você vai ter, a gente confia em você e tal, eu falei, mas e aí, ele falou, se você tiver alguma proposta boa, sai, vai jogar, e depois você volta, e daí eu tinha uma proposta do Botafogo, de Ribeirão, eu ia para o Botafogo, na quinta-feira eu falei para os caras, segunda-feira eu estou aí, vamos e tal, na sexta-feira liga, não tinha celular na época, toca o telefone na minha casa, daí ele fala, quem está falando é o Clodoaldo, eu falei, beleza, mas e aí, Clodoaldo, o que você quer? É o que? É da padaria? É do açougue? Não, não, aqui é o Clodoaldo, o Clodoaldo do Santos, o Clodoaldo, peraí, o Clodoaldo, o Clodoaldo mesmo? O Clodoaldo, depois do telefone cai da minha mão, falei, você, é o Clodoaldo que está ligando na minha casa, ele falou, isso sou eu, toda história do Santos, o Clodoaldo está envolvido, cara, daí eu comecei a tremer, eu falei, cara, o Clodoaldo ligou para mim, cara, daí aquele papo, pô Jamel, a gente viu você, a gente estava formando um time aqui, tem um cara que veio de Belém do Pará, aí que pode jogar uma bolinha, tem uns caras, tem um zagueiro aí, tal, o de Narciso que joga bem, daí tem o Edinho, o Marcos Adriano, a gente está formando um time jovem, um time que ninguém vai acreditar, mas a gente acha que esse time vai dar liga, não sei o que, você não quer vir para cá? Daí eu comecei a pensar assim, falei, puta merda, cara, aqui desculpa que eu vou dar para os caras do Botafogo, porque eu já tinha meio, daí, não, estou descendo, isso na sexta-feira, às 10 horas da manhã, você consegue chegar aqui às 3 da tarde? Eu falei, não, as duas eu estou aí. Daí liguei para os caras do Botafogo, falei, cara, tem uma proposta do Santos, cara, puta, agradeço, os caras entenderam, falaram, pô, eu no teu lugar faria a mesma coisa, tal, daí no mesmo dia, cara, ele me ligou de manhã, na tarde eu estava lá, já ligou para o São Paulo, já fez a parte entre os clubes e tal, na segunda-feira eu estava treinando no Santos, cara, então, tem essa identificação do ex-jogador do Santos, né, cara, daí vão, a pré-temporada, no começo da pré-temporada, do Pelé aparece, cara, fala, o Pelé, cara, não é qualquer um, eu acho que quem chega perto desses caras, né, eu tive a chance de estar perto do Pelé, várias vezes depois, é um negócio, cara, que não dá para explicar, né, eu não sabia se eu abraçava ele, se eu chorava, se eu ficava no canto, não falava nada, para não incomodar ele, não dá para tirar foto naquela época, não tinha foto, parecia um lambi-lambi a foto, né, então, cara, e o Pelé, naquela época, estava muito presente no Santos, cara, estava muito presente, e não só o Pelé, cara, e o Edu, o Mengal, viu, o Pepe, o Pepe estava sempre lá, eu acho que o Santos tem esse lado, né, do ex-jogador, porque muito jogador, vai jogar no Santos, depois fica morando em Santos, então o cara está perto, né, aqui em São Paulo, queira ou não queira, uma cidade de 10 milhões de habitantes, muito grande, o Santos é pequenininha, cara, está todo mundo ali, e o Santos, clube, é muito grande para a cidade, né, se você for fazer a comparação, cara, o Santos é, o pessoal conhece o Santos, e não conhece a cidade, né, você vai para a Espanha, os caras sabem que o Santos é o Pelé, Preto e Branco, não sei o que, mas não sabem se tem praia, se tem porto, que é o que é Santos, mas os caras conhecem o Santos, então, 95, foi demais, cara, foi demais, 95, porque deu tudo certo, só faltou ser campeão, né, a gente manda aquele abraço para o Marcio Rezende, né, que a gente sempre, sempre lembra dele aqui, né, que mandou um abraço, para a câmera, mandou um abraço, tem outra história boa, a gente começa a falar, as histórias vão, a gente foi vice-campeão, cara, no domingo, na segunda-feira tinha os prêmios da CBF, eu ganhei um prêmio da CBF, e o Giovanni também, a gente foi receber o prêmio, quem está do nosso lado, cara, o Marcio Rezende aqui, na segunda, depois do domingo da final, você fala, o que eu faço, eu dou um soco no cara, ou peço alguma satisfação, aí, cara, você faz aquele negócio, pô, eu, de verdade, cara, eu até hoje, eu não sei se eu vivo meio no mundo da Alice, no País das Maravilhas, ou eu quero acreditar nisso, eu quero acreditar que ele errou, que não teve alguma coisa a mais, porque, primeiro que não dá para provar, não dá para fazer nada e tudo, mas eu acho que ele é um cara que não, não sei, não se deixaria subornar, alguma coisa fora do, eu acho que ele errou, errou para caramba, eu acredito mais em erro também, não sacanagem, eu acho que ele errou várias vezes, ele errou de novo, em outras finais, mas cara, eu vejo que ele errou para caramba, ele reconheceu isso, ele falou que errou, mas eu acho que só faltou isso, aquele time de 95 só faltou, só faltou isso, principalmente no gol que ele anula do Kamandukaya, porque o Bandeira não anula, ele está de costas para o cara que bate a falta, e ele vai, tem um amigo ali que está fora, que está revoltado, está se mexendo, está se mexendo na cadeira, ele está se mexendo, o diretor, está se mexendo, não foi erro, ele disse que não foi erro, eu acredito no erro, eu acredito no erro, eu acredito no erro, também cara, o gol do Túlio, o Bandeira levanta, exato, o Bandeira dá o impedimento, cara, e fica parado, e daí ele, não, e dá o gol, cara, para você fazer isso, tem que ter muita certeza, seja lá o que aconteceu, não combinaram com todo mundo, não, se tivesse o VAR, o Santos era campeão brasileiro, se tivesse o VAR naquele jogo, era campeão, o único gol que ele era louco, o único gol que ele era, o gol do Santos também, o cara leva a bola com a mão, o Marquinhos caprichava, acaba tocando a mão, aquele jogo era para ser 1 a 0, o gol do Camão do Caio, e a gente ia ser campeão, exato, é muito louco isso, e tem um lado, não o lado bom, porque primeiro que eu perdi dinheiro, é claro, tinha bicho para ganhar aquele jogo, e segundo que eu ia ser lembrado, na história do Santos, na história da CBF, na história do Campeonato Brasileiro, como campeão brasileiro, não fui, tem essa diferença, mas o torcedor do Santos, cara, me para na rua e fala assim, cara, esquece, a gente foi campeão aquele ano, o torcedor do Santos tem claro isso, que a gente foi campeão, e acabou, não importa, não tem o título, não tem a faixa, não tem a medalha, mas o Santos em 97, foi campeão brasileiro, isso é legal. Eu mencionei isso um pouquinho, alguns minutos atrás, vocês conseguiram com aquele time, resgatar o orgulho de ser Santista de novo, porque o Santos vinha desde 84, sentindo a 2x3, só pedrada, você entrava nos anos 90 ali, era de quanto vai perder, no máximo, ganhar um campeonato era ganhar do Corinthians, não era isso, só era para o Guga, o matador lá, ia lá e fazia os gols no Corinthians, e vocês resgataram naquele time, achando, pô, dá para ser campeão, e foi crescendo ao longo do torneio, eu lembro acompanhando naquele ano, quando o Giovani chegou, o Marcelo Passos já estava no Santos, e o primeiro jogo, o Giovani lembrou disso aqui, foi contra a portuguesa Santista, o jogo, no Urico Mursa, e naquela época não tinha televisão, eu vendo o jogo depois, esperando o Marcelo Passos com a 10, de repente estava o espigão lá, e ele meteu um gol de letra, no primeiro jogo, eu falei, que esse cara, e aí o cara chega e começa a despontar, e vocês encaixam, e aquele time não despontar, esse jogo é português, eu fiz um gol também, eu fiz um gol de falta, foi um dos poucos gols da minha vida, eu fiz de falta, furou a rede, é legal essa imagem, pessoal quiser pegar, eu estou falando tudo, mas é que tem, entra lá, foi em portuguesa Santista e Santos, Urico Mursa, sei lá, janeiro de 95, um jogo que choveu pra caramba, eu bato de uma paulada na bola, eu não tenho aquele chute todo, que eu fiz aquele, foi, não, é verdade, eu não chutava daquele jeito, mas eu peguei a bola, bateu na portuguesa ali, tem um murinho atrás, a bola fura a rede, bate e volta quase no meu campo, eu fiz o gol, fui correndo com Edinho, fui comemorar com Edinho de Peixinho, lá no outro gol, esse jogo aí, a gente ganhou acho que 3x1, e era legal disso, esse time, porque tinha uma qualidade, o Marcelo Paz jogava muita bola, e ele não era o titular, só que ele entrava e resolvia, o Kamandukai não era titular e resolvia, e o Macedo às vezes não era titular e resolvia, depois chegou o Wagner, chegou o Robert, o Wagner jogava demais, 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 o Robert também, e a defesa, a gente não fala muito da defesa desse time, mas pô, tinha o Marquinhos Capixaba de um lado, tinha o Marcos Adriano, o Marcos Adriano deu uma bola de prata esse ano, jogou muito, o Narciso e o Ronaldo Marconato, antes no começo era o Marcelo Fernandes, e o Maurício Cupertino, era o goleiro, o Edinho, e daí tinha o Gilberto, tinha o Gilberto, depois veio o Sérgio Guedes, que o Sérgio Guedes era treinador de seleção, era goleiro de seleção, então a gente não dá muito valor para esse time do Santos, no momento 5 da defesa, mas pô, a defesa era demais, porque a gente ferrava com eles, a gente jogava 6 atacantes, quem segura lá atrás? Os caras davam conta lá atrás, foi meio parecido com o time de 2010, eu vejo que o time de 95 tem muito a ver com o time de 2010, que tinha uma grande estrela, que era o Giovani, o Damindé tinha o Neymar, e daí tinha um time em volta deles, que era muito bom. E você estava naquele grupo, não lembro se era gerente de futebol do Santos. Tava, cara, eu falo, eu estou precisando de uma ideia, tinha um timinho fraco também. O que eu estava falando no começo, da minha carreira, eu tenho que agradecer, porque eu peguei, o São Paulo na melhor época, peguei o Santos como jogador, numa época de maio, de 95, e depois peguei, acho que o melhor time do Santos, eu não sei, é difícil fazer a comparação, mas eu acho que o time de 2010 era melhor do que o time do Diego e do Robinho, eu acho que era melhor, o do Diego e do Robinho era demais, mas é que o dia de 2010 era de sacanagem, era de sacanagem, era uma loucura, né? O dia de 2010 eu chego como gerente de futebol, executivo de futebol, e tem a eleição, era o Marcelo Teixeira, que estava de presidente, entre o Laor, e daí o Laor me chama, o Laor e o Fernando Silva, me chamaram em, sei lá, setembro, outubro, e falou, eu estava de gerente de futebol no Curitiba, com o Dorival, com o Dorival Júnior, daí o Dorival saiu, foi para o Vasco, e eu saí do Curitiba. Teve uma confusão lá, me mandaram embora, futebol normal, eu estava em casa, daí o Laor me chama, o Luiz Alvaro me chama, em setembro, outubro, e falou, eu vou me candidatar a presidente do Santos, se a gente ganhar, eu quero que você seja o executivo de futebol. É, beleza, só que, só vou te pedir uma coisa, não usa meu nome na eleição. Eu não quero ser o candidato, ajudar o Luiz Alvaro, porque eu me dou bem com o Marcelo Teixeira, e o que aconteceu isso depois, eu me doava bem com o Samir, que era o presidente na época que eu fui lá, depois com o Ruedo eu me dei bem, com o Pérez eu me dei bem, com todos, eu me dou bem. O que eu falei para ele, eu falei, olha, eu sou Santos, cara, eu não sou uma parte da política do Santos, eu sou Santos, cara, então, se você prometer que você não vai usar meu nome para fazer campanha, para se eleger, eu estou dentro com você. E daí foi engraçado que ele falou assim, então tá bom, se eu for eleito, você vai ser o cara, só que você me promete uma coisa, eu não ponho teu nome na campanha, só que você vai prometer para mim que eu não vou ser o presidente que vai cair para a segunda divisão com o Santos. Eu falei, tá fechado. Porque tinha um, como vai fazer o time? Porque ele falou, quando ele falou comigo, ele falou, não tem dinheiro, não dá para contratar, tem que usar a base, eu falei, não, eu já conhecia o time mais ou menos, tinha lá o filezinho de borboleta, tinha o número 10 lá que dormia em campo, tinha o outro lá que não fazia um gol nem no arco-íris, que era o André, eu falei, o time é bom, daí tinha os caras, tinha dois ex-jogadores, que eram o Léo e o Edu Dracena, esses caras tem que mandar embora, daí eu falei, não, o time é legal, se contratar três, quatro pecinhas que não é caro, que a gente vai encaixar, só que outra coisa, eu não quero escolher o técnico, mas eu quero vetar o técnico que vocês vão escolher, eu como executivo, eu vou dar vários nomes e explicar, os treinadores e quem pode vir, por causa disso, 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 só que se vocês escolherem um que eu não quero, eu quero poder vetar, e vocês escolhem outro, ah não, tá bom, não é o que você quer, mas você pode vetar, eu falei, pô, beleza, e daí foi o que aconteceu, cara, daí ele ganhou a eleição, né, daí eu falei, o Dorival tinha acabado de subir com o Vasco, eu já tinha trabalhado com o Dorival, no Curitiba, eu falei, cara, ele é o técnico desse time, cara, porque a gente tinha, o Curitiba era o time do Marlos, do Keirrisson, do Pedro Ken, era tudo molecada, e eu via que era o mesmo perfil, e daí, cara, daí não preciso falar, formar aquele time que nunca deu tanto certo, e tem até a primeira reunião, puta, desculpa, aqui, cara, vai me lembrando um assunto no outro, vai falar a mesma coisa que eu ia perguntar, a primeira reunião, cara, que a gente tinha o conselho dos gestores lá, o grupo Guia lá, que eram dez caras, um era presidente do Santander, o outro era presidente do Cimentos Votorã, o outro era o, o CEO do American Express na América, não sei o que, o outro era o dono da, da maior construtora de São Paulo, meu, eram os caras que eu falei, meu, o que eu estou fazendo aqui com esses caras, meu, quanto vale um minuto de trabalho desses caras aqui, eu estou aqui, os caras falando do Santos, e daí a gente reuniu na casa do Walter Schalke, que depois foi o presidente do Cimentos Suzano e tal, e daí chegou lá e falou, Jamel, daí os caras começaram a abrir, né, a planilha, aqui está devendo 40 milhões, não sei do que, daí levantava o Berenguer, o Berenguer na época, ele acho que era o CEO do Banco Santander, ele falou, ah não, isso aqui, eu conheço o cara que a gente está devendo, isso aqui eu vou conversar com ele, a gente vai fazer um acordo bom, só que daí eu vi assim, cara, 40 milhões, daí vem a outra, abri a outra planilha, não sei o que, sei lá, o Banco Safra está devendo 80 milhões, não sei do que e tal, daí levantava lá o, sei lá, o Álvaro Simões, que era, ah não, do Safra, pô, o cara que cuida isso aí, é parceiro, joga o golfe com ele, pode deixar, eu vou, e eu fiquei falando com ele, caraca, e aí, né, daí fez tudo isso, fez a reunião, daí falou assim, agora com o Jamel, e aí Jamel, e o time? Aí comecei a falar do time, né, a gente já tinha uma semana antes, contratado o Dorival, Dorival estava saindo do Vasco, ele tinha subido da Série B, para a Série A do Vasco, e o Vasco queria ficar com ele, e a gente foi lá, conversa, eu já tinha trabalhado com ele no Curitiba, falei, pô, Dorival é um projeto, é o Santos, cara, vamos lá, né, tal, daí eu chego lá e falo assim, a gente tem que contratar o Durval, os caras me olharam assim, acho que os caras nunca tinham ouvido falar do Durval, era o zagueiro do esporte, tem que trazer o Marquinhos, do Havaí, que já tinha jogado no São Paulo, ele era mais conhecido, mas os caras continuaram me olhando, né, e tem que, a gente tem um papo aí, do Aroca do São Paulo, os caras me olharam, o próprio Luiz Álvaro fez assim, falei, você lembra, hein, que você falou que o time não ia cair, né, eu falei, não, vamos trazer esses caras, mas quanto custa, tal, daí comecei a ver, os caras falaram, foi isso, tem certeza, tem, daí o Dorival não estava, daí ligamos para o Dorival, falou com o Dorival, é, é isso mesmo, o que o Jameli está falando, a gente acha, conversamos, os caras não acreditavam na gente, mas vai trazer o Durval, o Marquinhos e o, e o Aroca, cara, daí passou um tempo, a gente trouxe, a gente acertou muito também, né, Danilo e Alexandro, cara, os dois laterais da Copa do Mundo, que a gente acertou muito, verdade, e o time foi encaixando, cara, daí teve a história, não, tem que mandar o Edu Draceno embora, porque está machucado, está velho, é ex-jogador, tal, daí falando com o Dorival, o Dorival falou, não, Jameli, defende o Edu lá, que ele vai ser o nosso capitão, cara, é um cara que ele está bem, ele tem força ainda, não sei o que, ah, o Léo, o Léo, está velho já, estava pensando em parar, tal, mas pô, era um cara de vestiário, reclamando, reclamando, o melhor lateral, a gente chamava ele de zangado, obrigado, o Léo foi um cara que ajudou muito, cara, no final ele não jogou muito, depois que mudou, mas ele como titular, ele jogou, eu não sei, na história do Santos, ele tinha como o melhor lateral esquerdo da história do Santos, então a gente tomou muita decisão certa, e deu muito certo, né, e daí o time começou a jogar, tal, e daí veio o negócio do Robinho, né, que também, porra, eu vou falar do Robinho também, a história do Robinho, cara, a gente está concentrado no CT, todo mundo assistindo, e o Luiz Álvaro estava, o Dorival, estava todo jogador, a gente está assistindo o jogo do Manchester City contra alguém lá, e o Robinho no banco do Manchester City, daí, sei lá, 20 do segundo tempo, aquece o Robinho, o Robinho entra, dá 5 minutos, cara, o goleiro é expulso do Manchester City, o técnico vai, tira o Robinho e põe o goleiro, cara, o Robinho sai, você dá um pecha no Robinho, close assim, né, cara, ele está com uma cara, daí, falei, putz, o Robinho está bravo, né, com o Luiz Álvaro, com o presidente, que estavam lá, os caras e tal, daí o Luiz Álvaro, é, putz, ele está bravo, putz, você acha, daí ele falou assim, assim, você acha que o Robinho encaixa no nosso time? Eu olhei para o Dorival, falei, Dorival falou, falei, pô, encaixa, e se a gente trouxer o Robinho? Mas não vai atrapar, porque o time já estava bem, falei, não, o Robinho encaixa nesse time, cara, e a gente for lá e trouxer o Robinho, vocês acham que vale a pena? Falei, daí na hora já estava o Armênio Neto, que era o cara do marketing, Armênio, você acha que dá para a gente fazer um negócio com o Robinho, com o Neymar, plano de carreira, não sei o que, cara, deu dois dias, os caras estavam em Manchester, o Armênio, acho que o Luiz Álvaro foi, mas foi algum diretor, estava negociando com o Robinho, daí o Robinho chega, cara, e quando pegou o Robinho no time, daí que... O Dorival fala numa reportagem, né, que o primeiro jogo, né, ele parou o treino, que a bola não saía, a bola não saía, e parou o treino, ele falou, se vocês fizerem isso, que vocês estão fazendo aqui, vão entrar na história do futebol, e foi o que aconteceu, né? Cara, ela é demais aquele time, eu, aquele ano, eu fui em todos os jogos do Santos, todos, como executivo de futebol, eu fui em todos, ele foi também, mas eu fiz uma coisa que você não fez, cara, eu vi todos os treinos, o que que esses moleques faziam nos treinos, cara? O pessoal fala que era enlouquecedor, dá vontade de eu botar chuteiro e treinar com eles, cara, enlouquecedor, né? Cara, aquela posse de bola, campo reduzido, três contra três, num campinho assim, era tac, 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 você falou, a bola não saía, cara, era demais, era demais, daí, e, o diferencial, às vezes os caras treinam pra caramba e não jogam aquilo, não, os caras jogavam igual, os caras jogavam igual, o time, metia oito, metia fete, e, era irresponsável até o futuro, cara, era demais, o Neymar, cara, o Neymar, pra mim, é, sem, sem, sem chance de errar, que eu vi, foi o cara mais desequilibrante em um contra um, no que eu já vi jogar, e eu que joguei contra a cara, joguei contra Ronaldo, joguei contra Zidane, joguei contra Figo, esses caras, e, o Neymar, cara, não dava pra parar ele, porque ele saía pra esquerda, saía pra direita, saía com a perna pra cá, com a perna pra lá, deblava, parava, freava, era assim, fininho, o treino do Santos, e a gente devia cobrar ingresso, e lotar o CT do Santos, pra o pessoal ver, o que era futebol, cara, era demais, cara, era demais, o treino era sensacional, e a qualidade, né, a qualidade dos caras, e ficava de fora, esses caras ficavam de fora, um monte de gente boa, cara, que não jogava, porque os meninos estavam arrebentando, era um time muito, muito absurdamente, cara, e era um time alegre, né, é um time que, meio que resgatava o futebol brasileiro, meio irresponsável, meio assim, até eu ficava, eu não era muito a favor da dancinha, que eles faziam, eu ficava até com vergonha, de vez em quando, essas dancinhas de vocês aí, o Mattson, vinha dançar lá, o Mattson, lá de show, aí eu falava, porra, Mattson, daí, e daí tinha uns negócios, teve um dia lá, que o Dorival falou, se o Neymar fizesse um gol de cabeça, ele ia pagar um churrasco, o Neymar vai e faz um gol de cabeça, e sai assim, a fronteira gritando, churrasco, churrasco, teve um jogo, eu não sei contra quem foi, cara, que a gente fez um jogo, eu acho que o André fez três gols, eu acho que foi isso, daí no jogo seguinte, no vestiário, brincando ali, porque eu ficava no vestiário com eles, daí eu falei pro Neymar, se ele fizer três gols hoje, a bola é tua, porque eu dei a bola pro André, chegou no vestiário, eu fui falar com o juiz, peguei a bola e dei pro André, que nem a tradição na Europa, quando faz três gols e ganha a bola, aqui no Brasil, a gente nunca fez isso, nunca falou disso, daí eu falei, André, essa bola é tua, deu na irmã, olhou e tal, eu falei, se você fizer três gols, a bola é tua, daí ele falou assim, não, e se eu fizer quatro? Daí eu brincando, eu falei, eu te dou meu carro, cara, teve o jogo, começou, acho que foi o Navira Yense, não sei, ele faz um, faz dois, oito, dez, faz três, e eu com o Radinho assim, eu falo, Dorival, Dorival, tira o Neymar, cara, tira o Neymar, que eu vou ter que dar meu carro pra ele, cara, tira o Neymar, e ele veio me cobrar, ou foi, ele fez quatro, e eu falei que se ele fizesse cinco, alguma coisa assim, faltava ele fazer um gol, pra eu, com certeza, né, daí ele veio falar comigo depois, ele falou, pô, queria ter o carro, hein, meu, era esse ambiente, que eu tava falando antes, né, esse ambiente que tinha no Santos, cara, e os moleques aprontavam, né, mas eram umas bagunças do bem, eles não eram maldosos, eles saiam à noite, faziam a cena, faziam churrasco em cima do apartamento do Dorival, né, esse time tem história, o André contou, Dorival, sobe aí, Dorival, sobe aí, o Madison saía, cara, sei lá, o Dorival morava no sétimo, o Márcio no sexto, ou um no sétimo, outro no oitavo, sei lá, daí ele chegava às três horas da manhã, com o som do carro no último volume, bagunçando, eu falei, cara, Madison, primeiro, muda de prédio, eu sei que você vai continuar saindo, muda, vai morar no outro lado da cidade, cara, você tá morando no mesmo prédio do técnico, ainda você chega fazendo bagunça, meu, porra, meu, eu não sei o que, aquele jeitão dele e tal, mas era muito legal, encaixou todo mundo naquele time, todo mundo encaixou, era um ambiente muito gostoso, o Giovani voltou, você falou do Navi, o Giovani voltou, o Giovani ainda voltou, juntou três gerações, juntou Robinho, juntou Neymar, juntou o Giovani, a volta do Giovani, o Giovani também é outra coisa, o Giovani era pra vir, quando eu assumi lá, o Luiz Álvaro falou assim, eu quero juntar os melhores do mundo, do Santos aqui, beleza, daí, o que que é? eu falo, traz o Falcão, o Sal, vamos montar um time de Salão, traz o Falcão, traz a Marta, aproxima, que o Pelé tava meio afastado, eu falei, o Edinho é da comissão técnica nossa, o Edinho é o nosso auxílio técnico, preparador de goleiro, traz o pai dele, traz o Pelé, e era o Neymar, que tava ali, que era o destaque, o Falcão, a Marta e o Pelé, eu falei, traz o Giovani, a geração de 95, ficou com uma coisa na garganta de um tecido campeão, pô, traz o Giovani, cara, o Giovani vai ser o cara da turma aqui, né, e a ideia era trazer o Giovani pra ser um membro da comissão, certo, não era pro Giovani jogar, ah, não era pra jogar? não, o primeiro papo que eu tive com o Giovani, era pra ele vir pra, pra ser um cara da comissão permanente, ou seja, que nem o Chulapa até hoje, o Chulapa tá lá, o Chulapa tá sempre ajudando, ele assume como treinador, ele vai ver um jogador, ele tá ali, segura o Biel com a torcida, segura o Biel com a torcida, deixa comigo, é verdade, cara, o Chulapa é um cara que ajuda muito no Santos, é um cara super importante pro Santos, né, traz o Giovani, daí quando o Giovani, ah, o Giovani fala, pô, mas eu queria jogar, acho que não, né, cara, não, eu tô bem pra caramba, daí quando ele chega, cara, ele chega até hoje, assim, eu falo com ele, eu encontrei com ele outro dia, eu falei, Giovani, se você tivesse assim, na época que você jogava, você ia ser melhor do mundo, porque agora você tá treinando mais do que quando você jogava, você tá mais forte, você tá melhor com uns cinquenta e poucos anos, e daí veio aquele papo, o Luiz Álvaro falou, pô, mas você acha que não cabe o Giovani no time e tal, eu falei, não cabe, ele não vai jogar de titular, mas ele vai te ajudar, a gente tá vendo, daí ele começou a treinar, ele treinou bem, não sei o que, eu falei, pô, ele é um cara que vai ajudar, é experiente, o Giovani, primeiro a identificação com o time, segundo, é um cara que jogou na Copa do Mundo, jogou na Grécia, jogou no Barcelona, pô, é um cara que, mesmo que ele não seja muito assíduo no time, daí ele foi, 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 e era pra ele ter jogado mais, cara, aquela final contra o Santo André, se a gente tivesse um jogo mais tranquilo, ele ia entrar e ia jogar mais, ia jogar, ia ter mais minutagem, e meio que depois, até tem vídeo do nosso grupo, de dois jogadores, que a gente tem o grupo lá de 95, a gente fala, pô, todo mundo se identificou, com o Giovani sendo campeão no Pacaembu, coisa que a gente não foi, e ele meio que resgatou aquela galera, de gritar é campeão no Pacaembu, olha que coincidência, acho que a estreia do Neymar no profissional, ficou contra o Mojimirim, e o Giovani tava do outro lado, no Pacaembu, foi isso mesmo, tava nesse jogo, olha que coincidência, em 2009, o Giovani tava no Mojimirim, o Giovani jogou no Mojimirim, na estreia do Neymar, no Pacaembu, mas eu não sei se foi o primeiro jogo, mas no Pacaembu, o Neymar ainda foi um gol de cabeça, tava nesse jogo, o Giovani tava do outro lado, e ele super tímido, a torcida do Santos grita no Giovani, ele com a camisa do Moji, ele tava no primeiro jogo do Neymar, pelo menos no Pacaembu, eu não lembrava disso, que ele tinha jogado lá, ele tava, em 2009, não sei se o Rivaldo na época, já tava investindo, já tava investindo no Mojimu, ele fez uma parceria, a obra de destino ali, o último camisa 10, com o outro camisa 10, os dois jogadores que são ícones do Santos, e de gerações que marcaram, eu acho que, eu tava falando que eu tenho sorte, as minhas duas passagens pelo Santos, talvez eu tenha mais, tomara que tenha mais, como alguma coisa lá no Santos ainda, sei lá, a gente nunca sabe, mas como jogador, e como executivo de futebol, foram dois times que todo mundo lembra, você fala assim, o time de 62 e 63 do Santos, o time dos meninos da Vila, o time do Diego e do Robinho, o time de 95, e o time do Neymar e do Ganso, cara, eu participei de dois desses, impressionante, cara, é demais, eu falo assim, eu tava na hora certa, no lugar certo, no time certo, em 2010 tem uma passagem legal pra falar, o René Simões falou, estamos criando um monstro, e ele acertou, o Neymar, se tornou um grande monstro do futebol, você tava naquela resenha lá com o Dorival, naquele antigo dia do pênalti, conta um pouquinho dos bastidores, como foi pra você que era o gerente executivo de futebol, pra segurar as rédeas ali, entre o craque do time, o treinador, que era importante, como que foi? Cara, ali, eu faz muito tempo que eu não falo com o Neymar, muito tempo, sei lá, acho que 5, 6 anos, a última vez que eu falei com ele, foi quando ele fez um evento lá no instituto dele, da Red Bull, aqueles campinhos reduzidos, que você vai fazendo gol, vai saindo um, com a molecada lá, e o pessoal da Red Bull me chamou pra fazer os comentários em espanhol, que era pro mundo inteiro, tinha um cara que fazia inglês, eu fazia em espanhol, não lembro quem mais fazia em português, sei lá, acho que o Djalminha fazia em português, e eu encontrei com o Neymar lá e falei com ele, mas daí eu não falei mais, toda essa parte do, saída do Barcelona, ida pro Paris Saint-Germain, não conversei com ele, nunca mais falei com ele, mas o do Neymar, esse de criar um monstro, cara, é, meu, eu não tenho um A pra falar do Neymar, eu, como chefe dele, porque eu era o chefe dele, né, naquela época, e não tenho um A pra falar do Neymar, cara, conduta dele, fez besteira, tem umas histórias lá, é a molecada, é a molecada, 18 anos, o cara mais conhecido do Brasil, ia no Jô Soares, ia no Fantástico, ia na Hebe, ia no, fazia até pra ter uma poeta, mudar o tchau do Fantástico, é, não, aquele time era demais, cara, com 18 anos, com tudo isso, e faz besteira, normal, qualquer um de nós faria, ou às vezes mais, às vezes menos, mas como a conduta dele, comigo, e com tudo, nunca teve nada, só que ele fez isso aí, que ele errou, muito, e no vestiário, depois ele já tinha, já tinha visto que ele tinha feito besteira, cara, e, e foi uma coisa que aconteceu, era um pênalti, ele ia bater, daí o Dorival falou que o Marcel, acho que tinha que bater, o Marcel bateu, fez, e daí ele xingou o Dorival, não sei o que, blá blá blá, deu aquela confusão toda, e depois o que aconteceu no vestiário, né, cara, aquela discussão, não sei o que, blá blá blá, e o pós, né, porque, porque o Dorival queria que ele ficasse fora dos dois ou três jogos, e daí o Luiz Álvaro como presidente falou assim, eu não posso tirar o meu melhor jogador, porque eu vou estar me punindo, e era contra o Corinthians, eu acho que tinha um jogo antes, contra o Guarani, eu acho que era, e daí tinha um jogo contra o Corinthians, que era no domingo, no final de semana, e daí ficou aquele negócio, não, vamos multar ele, na hora, ele veio do Neymar, de falar, eu vou pedir desculpa para os jogadores, vou pedir desculpa publicamente, ninguém pediu para ele pedir desculpa, ele veio e falou, pô, eu fiz besteira, pediu desculpa ao Dorival, pediu desculpa para o grupo, fechado, depois pediu desculpa para a imprensa, e daí, tinha aquele negócio, o Dorival achava que tinha que ser alguma coisa a mais do que o financeiro, e daí a gente tentando convencer, o argumento que eu tive com o Dorival foi o seguinte, Dorival, a maior punição para o Neymar, é você botar ele para jogar, porque ele vai ter que jogar para caralho, opa, desculpa, ele vai ter que jogar para caramba, e se você botar ele para jogar, ele jogar mal, vão matar ele, põe ele para jogar, você vai ver, ele vai jogar muito, porque vai ser a responsabilidade dele, fiz besteira, pedi desculpa, assumi, só que, sou esse cara, daí ficou naquela, joga, não joga, daí foi ali que depois saiu, mas era, é uma coisa, eu como estava do lado da diretoria, do lado da gestão, não foi por causa disso que o Dorival saiu, não foi, foi o grande gatilho, foi o gatilho, foi o estupido, se não tivesse acontecido, talvez ficasse mais, mas daí todo mundo já entendia que o time já tinha chegado num ponto, porque ia vender todo mundo, uma coisa que eu falo para o torcedor do Santos, os caras me param, eu falo assim, é aquele time, não sei o que, jogava bonito, falei só, tem só para apaixonar, o torcedor é apaixonado, eu como executivo do futebol, claro que os títulos foram importantes, depois veio a Libertadores, veio tudo, então eu falei assim, para mim, o melhor daquele trabalho foi assim, pega o time do Santos, em janeiro de 2010, e quanto valia o time do Santos, em janeiro de 2010, pega o time do Santos, em dezembro de 2010, ou em julho de 2011, quanto valia o time? Meu, você multiplica por mais de mil, então como gestor, o meu melhor trabalho, além dos títulos, claro, mas foi isso, a gente pegou um Santos, que ninguém falava nada, o time ganhou, o time começou a vender um monte de jogador, vendeu todo mundo, o time começou a ganhar dinheiro, começou a fazer jogo, e começou a trazer gente que deu certo, então o que eu mais me orgulho, nesse time de 2010, é isso, de falar, quanto valia em janeiro, quanto valia em dezembro, esse é o meu trabalho, o executivo tipo, olha isso, esse é o trabalho, e aquilo possibilitou também, as gerações que vieram depois, que o Santos continuou brigando, até 2015, 2016, porque depois, continuou revelando jogadores, como o Gabigol, o mestre São Ricardo Oliveira, então o dinheiro que foi feito ali, também serviu para continuar montando, um time competitivo, para os outros, eu acho que isso foi fundamental, foi que nem quando a gente, quando eu saí do Santos em 96, vendeu o Giovanni, vendeu eu, e mudou a gestão, que era do Samir, para o Marcelo Teixeira, e daí com esse dinheiro, que entrou o Marcelo Teixeira, fez o CT, eu acho que o CT, quando o Marcelo Teixeira, começa a construir o CT, eu já não estava mais, mas foi com o dinheiro, que veio daquele time de 95, cara, o Santos dá um salto de qualidade, na base, no profissional, na época de 95, a gente treinava na praia, a gente cansou de fazer coletivo na praia, não tinha o CT, a gente treinava no BC, que era o campo do exército, e cara, era melhor treinar no asfalto, do que lá, porque o campo, tinha o treino da Cozipa, que era lá em Cubatão, que a gente viajava quase uma hora, para treinar e voltar, um campo legal, mas não tinha campo, tanto é que nas finais, do Campeonato Brasileiro de 95, a gente ficou em São Paulo, treinava no Pacaembu, a gente ficou em São Paulo, na semana do Fluminense, na semana do Botafogo, a gente nem ia para Santos, porque não tinha campo, uma fase que chovia muito, a vila estava ruim, não era a vila de hoje, a vila de hoje, era um tapetinho, um tapetácio, delícia jogar na vila hoje, e a gente não tinha, então, eu acho que, além dos títulos, o torcedor não olha muito isso, mas cara, o que as gestões fizeram, o CT do Santos, é um salto de qualidade ali, começou a ter CT, daí vem a parte da fisioterapia, que você tem um jogador que ganha 500 pau por mês, você tem um cara parado dois meses, e você está pagando um milhão, e o cara não está jogando, se você tem uma fisioterapia boa, ao invés do cara ficar 60 dias, o cara fica 10 dias, cara, então, isso o torcedor, muitas vezes, não entende, não vê esse lado negócio, fala, o futebol é negócio, cara, é negócio, só que tem todo esse lado, porque que, em vez de contratar um jogador melhor, sei lá, gastou 50 milhões, não sei o que, e mudou toda a parte das máquinas, do CT, de musculação, em vez de comprar um jogador, não sei o que, e aqui você está investindo, cara, a gente não vai ter lesão, a gente não vai ter nada, os moleques da base vão treinar, muitas vezes, o jogador é imediato, investimento imediato, é um investimento programado, para você ter um resultado, a longo prazo, é, é complicado, e agora a gente tem esse momento de reconstrução do Santos, para os rivais, que não querem que o Santos se reerga, para os santistas que estão te acompanhando, e você conhece quem está lá, Galo, Léo, Marcelo Teixeira, qual a sua expectativa, e você acredita que eles têm a capacidade para reerguer o Santos? Cara, eu, eu aposto muito no Santos, cara, eu acho que se o Galo, lá atrás, chegasse, na primeira vez que mudou, não sei se era o Edu, que veio o Falcão, ou tinha alguém, estava o Dracena primeiro, depois passou o Omo, depois foi o Falcão, depois teve, eu acho que mais, foi o Edu sem ninguém, porque o Rueda centralizou tudo nele, daí o Rueda tem que assumir, eu acho que naquele começo, se começa com o Galo, o Santos não cai, é um cara do futebol, é um cara que já foi treinador, foi treinador de seleção, foi treinador no Japão, tem uma carreira de futebol, eu acho que, o Rueda, nesse momento, eu acho que o Rueda é um cara muito bem intencionado, um cara honesto, um cara bem intencionado, um cara que ama o Santos, só que, eu acho que ele teve escolhas, tanto para treinador, como para quem estava ali ajudando ele, que não deu certo, isso acontece, então talvez ele pudesse, eu acho que se ele pudesse voltar no tempo, ele tinha levado o Galo, acho que de primeiro, porque o Galo, querendo ou querendo, ainda quase salvou, cara, teve um momento que o Santos, faltando 5, 6 rodadas, teve um jogo, eu acho que contra o Bahia, eu acho que foi, e eu estava, eu comentei esse jogo, falei, se perdesse o jogo, caiu, faltava 5, 6 rodadas, daí ganha do Bahia, daí depois tem o jogo do Palmeiras, ganha do Palmeiras, agora já era, pegando o Flamengo fora, é, pegando o Flamengo, e ganhou do Goiás fora, cara, eu falei, agora já era, em casa, o último jogo vai ganhar, ainda não falou isso, e teve vários jogos, várias chances ali na Vila, com o Cuiabá, com o próprio São Paulo, com o São Paulo meio morto ali, mas teve várias chances, faltando 7, 8 rodadas, de cair já, já era, porque se um daqueles jogos perdesse, falava, já era, o Bahia, o Bahia, o Bahia, e era um, um concorrente direto ainda, o Bahia lá, com o Rogério, o Bahia ganharia, deixaria, ficaria o Santos 3 pontos abaixo, lá atrás já era, e aí, aquela ducha de água fria, mas eu acho que, tá certo, eu acho que foi um acerto, gigantesco, trazer o Fábio Carilli, o GILITESCO, o Carilli, o Carilli é engraçado, a história que eu tenho com ele, porque, a gente acabou a carreira, no mesmo time, no mesmo dia junto, a gente tava no Barueri, eu voltei da Espanha, já tava, errado, o joelho tudo estourado, não sei o que, e o Fábio Carilli, era o capitão do time, do Barueri, aquele Barueri que subiu, da Série D, pra Série C, o Fábio participou disso, e eu chego no último ano, porque o Sérgio Soares, era o técnico, e ele falou, pô, Jamelita, eu falei, pô, não sei recarreira, Sérgio, a gente já se conhecia de tarde, Sérgio Soares, que é técnico do Juventus, daí ele falou, não, eu preciso de um cara que nem você aqui, meu, pra jogar no ataque, eu vou trazer você e o Simval, o Simval também, já tava tudo baleado, tudo estourado, parecia dois velhos, chegando um com gelo no joelho, outro com gelo no quadril, outro com tornozelo estourado, e depois, vamos reservar, e a terapeuta olhou, tem que buscar a terapeuta, o médico e a terapeuta, o que vocês me trouxeram, e daí ele fala assim, vamos fazer um time, pra vocês darem essa experiência pro time, e tem uma molecada boa, aqui tinha o Pedrão, o Thiago Humberto, tinha uns moleque bons pra caramba mesmo no Barueri, daí o time subiu, jogou, e daí chegou no final do Campeonato Paulista, eu falei pro presidente, olha cara, não dá, não dá mais cara, eu não consigo treinar, eu vou pra casa, eu não consigo acelerar o carro, e brecar o carro, na hora que eu vou pra casa, eu tô pensando em ficar aqui no CT, e dormir aqui, porque me dói acelerar o carro, e brecar cara, tá ficando perigoso, não dá, daí, e ainda Barueri, eu tava morando em Santos, eu morava em Santos, vinha pra treinar no Barueri, e voltava, eu falei, tô com medo, vou pisar o freio no Imigrante, eu não vou conseguir ter força, e daí a gente acaba, acaba o Campeonato Paulista, o Fábio Carilli, ele era o capitão, era o zagueiro, jogava de zagueiro, lateral esquerdo, daí ele vai ser técnico do Sub-20, e eu assumi como executivo de futebol no Barueri, então a gente acabou no domingo como jogador, na segunda-feira a gente começou com funções diferentes, trabalhando junto, então, eu tenho um relacionamento muito bom com o Fábio, e eu acho que foi um acerto gigantesco do Santos, levar o Fábio, o exemplo tá aí cara, o Kimi que contratou bem, com jogadores que você fala, vai trazer o Gil, vai trazer o Juliano, jogador muito velho, o Campeonato Brasileiro, são 38 rodadas, e vai jogar contra o Operário de Ponta Grossa, vai ter que viajar pra Amazonas, pra jogar com o Manaus, e vai ter que, é um campeonato desgastante, mas pô, tá vendo que os caras estão, estão indo, o Gil, o melhor teste físico do Santos, é o do Gil, o Gil tá jogando a melhor avaliação, e eu acho que, e o Fábio Carilli é um cara que ele, o pessoal critica muito que ele é defensivo, que ele é retranqueiro e tal, cara, ele faz o que ele pode com o time que ele tem, se der o time do Manchester City, pra ele treinar, sabe que ele vai treinar um time ofensivo, agora se ele tem um time limitado, que ele tem que, primeiro, não perder, né, porque a Série B, cara, eu tô comentando, vai ser o quarto ano que eu vou comentar a Série B pra TV, né, cara, a Série B, meu, é 1x0 e acabou o jogo, é até ruim de comentar o jogo da Série B, porque é sempre igual, eu torço pra não sair gol, porque se sai o gol de um lado ou do outro, acaba o jogo, porque daí demora, todo mundo atrás, é um jogo enroscado, os caras batem cabeça com cabeça oito vezes no jogo, pra entrar o massagista, pra botar toquinha, pode ver, a Série B sempre tem um cara de toquinha, porque é muito jogo, de medida, cara. Vou olhar pra primeira vez e não reparar nisso. Começa aí, e outra coisa, repara nisso e repara um negócio que me deixa pé da vida, cara, o goleiro com 15 minutos no primeiro tempo tá fazendo cera já, de todos os times, é uma crítica pros goleiros, tá 1x0 pro time, 15 minutos no primeiro tempo, o goleiro faz uma defesa, cai, daí entra o carrinho, entra não sei o que, daí para o juiz, um minuto, o outro time vira o jogo, o outro goleiro faz uma defesa, cai, porra, tem que fazer alguma coisa pra mudar isso, né, mas eu acho que o Santos tá no caminho certo, tem o Paulistão agora, por que não pode ser campeão? O Palmeiras é favorito? O São Paulo é favorito? É, mas cara, é clássico, é mata-mata, é jogo... ele falou que ele tem três filhos, nós vamos arrancar nele, quem vai ser o campeão paulista, Jameli? Quem vai ser o campeão paulista, cara? Cara, posso... Vai lá, bora, Red Bull, cara. Red Bull? É mesmo, você acha que o Red Bull leva? Eu acho que faz tempo que um time do interior não dá uma surpresa, cara. Se você for analisar, Palmeiras tem mais chance, porque tem melhor time, tá mais tempo, é mais sólido, só que não mata-mata, cara, Palmeiras, não sei, com São Paulo tá se ferrando, com o Santos, não sei, isso se passar os grandes, né, mas eu acho que o Bragantino é um time que tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá batendo na trava, eu acho que o Caixinha é um baita treinador, eu acho que é um cara que entendeu o futebol brasileiro, então não sei, cara, posso tá errado, como é palpite, né, meu, o Red Bull... Foi em cima do muro, ele ficou ligeiro. em cima do muro não, cara, que é mais do que isso, cara, fala que o Red Bull vai ser campeão, cara. Foi surpreendente. E o Juventus no Centenário? Juventus no Centenário, eu tô até agora no final de semana, né, tem jogo importantíssimo agora, né, cara. Depende só dele, né. É a última rodada, é a última rodada, joga todo mundo no mesmo horário, e... Tá na zona de classificação agora. Tá em 7. Tá em 7. Quer dizer, se ele ganhar, já era, só que joga com o Oeste no brinco de ouro, né, depende só dele, mas eu acho que o Juventus, o Sérgio Soares tá lá, o Sérgio Soares pegou o time na zona de rebaixamento, cara, e daí classificou o time. O Jorginho, classificou não, tá tentando classificar o time. Aproveitar e mandar um abraço pro Eduardo Alves, o Eduardo Alves esteve aqui com a gente também, o executivo de futebol esteve aqui, suou pra montar a equipe lá, ele veio aqui antes da montagem, né, vai voltar aqui com o time na primeira de rebaixamento. É, o Juventus tem uma dificuldade que todo time pequeno tem, não tem orçamento, não tem patrocínio, é difícil, por mais que seja o Juventus, que todo mundo gosta de ir na Javari, né, que todo mundo, eu falo que a Javari é a capela cistina do futebol, cara. Se você tem uma coisa que é, vai no Vaticano, você tem que ir lá na capela cistina e ver aquelas pinturas, o que que é, é ver o jogo na Javari, Javari, parece que você volta no tempo, você volta, parece que você está nos anos 60, né, o pessoal que vai, o ambiente que tem, mas o Juventus tem dificuldade, como o 15 Piracicaba tem, como o, sei lá, o Noroeste, o Nacional, o Paulista de Jundiaí, todo mundo tem dificuldade, né, cara. Javari, está quase caminhando aqui para o final, mas não dá para falar um pouquinho, pelo menos, de Zaragoza, rei de Zaragoza, foi o grande ápice da sua carreira, você foi muito famoso aqui, mas foi lá que você realmente se encontrou, como cidade, como clube, jogador. Cara, eu com o Zaragoza, todos os recordes da minha carreira são do Zaragoza, mais partidas, mais gols, mais cartão amarelo, mais falta, mais assistência, foi tudo no Zaragoza, porque foi onde eu joguei mais, né, cara, eu joguei muito tempo lá em Zaragoza, e peguei uma época que a Liga Espanhola era melhor, era mais do que a Premier League, hoje eu acho que a Premier League é a mais assistida, ou a mais famosa, mas naquela época que eu joguei lá, a Liga Espanhola era mais do que a Liga Inglesa, porque, cara, você tinha o Real Madrid dos Galáticos, você tinha o Barcelona do Guardiola, depois o Barcelona do Van Gaal, depois o Barcelona do Xavi, daí você tinha o Real Madrid do Beca, do Ronaldo, do Roberto Carlos, do Figo, do Raul, Zidane, cara, o Zidane tem as histórias boas, que é o que marcava ele, cara, você era marcador do Zidane, o Zidane, cara, o Zidane e a gente, o Zaragozinha, né, cara, coitado, não era que nem hoje, hoje que você quer o campeonato da Tailândia, da segunda divisão, você assiste, né, hoje você vê tudo, né, naquela época passava um jogo do campeonato espanhol, o Brasil, no final de semana, e passava a Real Madrid e Barcelona, contra alguém, e de vez em quando passava a Real Madrid e Barcelona, contra o Zaragoza, né, e daí várias vezes passava, vai no Bernabéu, Real Madrid e Zaragoza, e daí eu ligava pro meu pai, né, e falava, ó, vai passar aí, né, Real Madrid e Zaragoza, aí na TV e tal, cara, mas vamos fazer o que pode, né, cara, a gente vai tentar o que, só, eu vou dar uma porrada no Zidane, vou tomar um cartão amarelo, e daí vai ficar um close, vai ser a hora que vocês vão me ver na TV, cara, porque vai ser uma falta, vão me dar um close, Jameli, Zaragoza, cartão amarelo no Zidane, e brincando, né, a gente chegou a ganhar de 5x1 do Real Madrid, no Bernabéu, cara, e a torcida do Real Madrid de pé, com o Panuelo, né, que eles falam, com o Paninho assim, aplaudindo a gente, cara, um 5x1, aí teve um 2x1 no Real Madrid também, que eu fiz um gol, ganhei 2x1, eu fiz o gol no Wigner, era o gol da Alemanha, de pênalti, eu botei isso, cara, tinha os braços, cara, desse tamanho, na hora que eu fui bater o pênalti, ele abriu assim, ficou um pedacinho assim, de cada lado do gol, falei, meu, se eu não acertar ali, eu não faço o gol, cara, e a gente ganhou, e era o time, desse time, Panucci, Ierro, Roberto Carlos, Zidane, Figo, Makelele, pô, Kimasuker, Mihaito Vici, olha o time dos caras, né, e daí tem essa história do Zidane, cara, eu vou dar uma porrada no Zidane, tomar o amarelo, e vou aparecer na TV no Brasil, né, cara, porque só vou aparecer de novo que a gente jogar com o Barcelona, só vai demorar mais seis meses pra aparecer o Zaragoza no Brasil, e cara, eu não conseguia fazer falta no Zidane, não achava, não achava, cara, porque o Zaragoza eu jogava, né, uma linha de cinco atrás, quatro aqui, né, e o Milosevic, ou o Snyder, ou o Centravante lá na frente, e eu era um desses quatro, do meio que marcava o volante do outro time, era fácil pra mim, né, porque quando era o Guardiola no Barcelona, era o Zidane no Real Madrid, era o Mendieta no Valência, era o Mauro Silva no La Coruña, só tinha que marcar os caras, só coisa fácil, né, o que eu tinha de consolo, é que os zagueiros do meu time tinham que marcar o Ronaldo, tinha que marcar o Ronaldo, era mais complicado pros caras do que pra mim, mas o Zidane era, cara, ele não dominava a bola parada, o rumo, então quando a bola vinha nele, eu ia chegar nele, ele já dominava pra cá, eu dominava pra cá, quando eu ia chegar, a bola já tava, e outra, dominava pra esquerda, eu tocava pra direita, dominava aqui, pá, 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 eu não conseguia chegar nele, foi o cara que mais me impressionou de jogar contra, foi o Zidane, o cara que você jogou contra, o cara que era, não, eu joguei contra um monte de caras, bom, né, bom, não, o Barcelona mesmo, o Barcelona tinha que jogar, era o mesmo esquema, a gente jogava tudo atrás, a gente fez um 4x4 com o Barcelona, cara, o Giovani jogou esse jogo, o Rivaldo faz um gol no último minuto, de falta, e cara, eu fiz um gol nesse jogo também, a gente fez 4x1 no Barcelona, no no camp, e eu falei, cara, não tem mais, cara, não vamos perder esse jogo, os caras vão lá 4x2, 4x3, 4x4, cara, e daí eu pegava, tinha que marcar o Guardiola, porra, daí quando o Guardiola foi, acho que foi para a Arábia, ele foi para o Mundo Águia, e eu falei, pô, beleza, né, porra, daí entra o Xavi, era melhor que o Guardiola, o Xavi é melhor que o Guardiola, era demais, eu pensei que agora ia ter um sossego para jogar contra o Barcelona, e eu falei, veio um baixinho aí, que joga muito também, era demais, cara, e era essa parte, que a gente está falando do Zaragoza e tudo, que foi uma experiência que, cara, eu conto hoje, meu, eu joguei com os melhores do mundo, cara, joguei contra os melhores do mundo, numa época que os caras eram os melhores do mundo, a diferença é assim, ah, não, o Ronaldo quando veio para o Corinthians, jogou para caramba, mas não era o Ronaldo do Barcelona, não era o Ronaldo da Inter, não era o Ronaldo do Real Madrid, eu joguei contra o Ronaldo, para mim, o melhor atacante, né, depois de Pelé e tal, o Ronaldo fenômeno, caramba, joguei contra ele, cara, o que eu falei, ainda bem que eu ficava de longe, cara, e eu falei, ai, 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 o zagueiro do meu time, olha lá, outra arrancada do Ronaldo, meu Deus, era foda, cara, muito bom, eu tenho uma curiosidade, dois minutos, não tem nem muito a ver com o futebol, mas só entender, eu tenho, eu tenho uma passagem aí, como socorrista da Fórmula 1, como é que é, como é que você chegou nisso aí, cara, e uma curiosidade aí, que eu acho que interessante a gente contar, não é socorrista, puta, não fala isso, que os caras me matam, se eu não te corrigir, aí o cara me mata, desculpa, me corrija, não, a gente é da equipe do Resgate, 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 que tem o nome em inglês, são os Marshalls, mas é o Resgate, então não é socorrista, galera, eu defendi a gente aí, eu conheço muito, mas tem mais todo mundo, é o socorrista, é o cara que é o Bandeirinha, é o fiscal e tal, cara, eu sempre gostei muito do Fórmula 1, da época do Senna, eu cheguei aí, ver os GPs comprando o ingresso, e ficando na fila, no sábado, para ver a cuida no domingo, passar a fila na noite, lá na fila e tal, eu sempre gostei muito de Fórmula 1, e quando eu parei de jogar, tem um primo meu, que trabalhava na Fórmula 1, na parte de ticket, de gasolina, ele fazia o, ele falou, pô, tem um grupo aqui, de resgate, não sei o que e tal, eu falei, mas o que faz esses caras, ele falou, não, são aqueles caras, que quando tem um acidente, tira os detritos, que põe os carros no trator, e tira, se tem algum problema, de alguma coisa que, algum invade a pista, não sei o que e tal, eu falei, pô, legal, daí ele me apresentou, na época o líder lá do resgate, daí eu fui lá, comecei a ir, já são 15 anos, cara, que eu vou, 15 anos já, são 15 anos que eu vou, e faço parte, hoje eu sou um dos líderes, porque assim, o resgate, são mais ou menos 100 pessoas, que são, a gente é encarregado, de limpar a pista, a nossa função, é deixar a pista, impecável, para os caras, andarem lá na pista, então, tudo que acontece, extra, pista, a gente tem que dar um jeito, se bate o carro, tira o carro, se entra, sei lá, um detrito, se tem um dia, um ano, teve um cachorro lá, no meio de telemagem, daí, todo mundo monitorando, ó, o cachorro está na curva do lago, fica de olho, o pessoal da curva do lago, fica de olho, ó, o cachorro foi para o S do Sena, e todo mundo fica, imagina o cachorro entra na pista, cara, cara, não, e é um vexame para o Brasil, para o mundo, né, imagina, todo mundo está vendo a Fórmula 1, o mundo inteiro, então, daí tem os grupos, né, então, cada, o Interlagos é dividido em pedacinhos, são 20 pedaços, e tem um líder, e tem uma equipe, que a gente é responsável por isso, quando bate, é o trator, ou se não entra o trator, você tem que puxar o carro, se tem, bate um com o outro, e fica uma parte de aerofólio, você tem que tirar, e, cara, o muro está aqui, o posto 6, o posto 6 é o último posto, antes da, na reta oposta, quando eles fazem a curva para a esquerda, é lá, freada ali, e, cara, você está aqui, o muro está aqui, o cara está aí, onde vocês estão, eu consigo, onde que eu fico, eu consigo ver os caras mexendo nos botãozinhos, quando eles estão freando, é demais, aqui, mas assim, é um metro, e uma baita responsabilidade, cara, é uma coisa para o mundo inteiro, você tem que ficar ligado em tudo, a gente fica atrás da torcida, povão, pô, tem que ficar ligado, os caras jogarem alguma coisa, e, cara, é, e é muito louco, né, adrenalina da Fórmula 1, e eu estou aí, esse ano eu vou de novo, cara, uma curiosidade, uma curiosidade legal, eu pesquisei, falei, pô, vou perguntar isso para entender, fazer um jabazinho também, quem quiser entrar no Instagram, arroba paulo jameli, tem lá, tem foto, tem vídeo do, desse trabalho lá, do trabalho lá, legal, eu sou o cara, eu sou um cara curioso, eu gosto de esporte para caramba, estou sempre praticando esporte, estou sempre atrás do esporte, faço um monte de coisa, hoje eu estou na TV, como comentarista, tenho as escolinhas do Juventus, tenho as aulas lá na Comebol, tenho a Fórmula 1, aqui a Fórmula 1 começa, tá, você está comentando aonde? Estou comentando na TV Cultura, né, a série A2, sábado à tarde, e alguns jogos do campeonato alemão no domingo, estou no Band Esports, né, que a gente estava fazendo agora a Copa da África, agora está o campeonato carioca, e participo dos programas lá da Band, né, o Bola Rolando, o Esporte Agora, estava com o Neto, no Baita Amigos, né, que não tem mais agora, estava lá também, e na N Sports, que é uma televisão que tem os direitos da série A e série B, agora tem um canal linear também do N Sports, mas é o Premiere, vamos dizer, para fora do Brasil, então a gente faz série A e série B, já fazem três anos, e eu comento alguns jogos em espanhol, e alguns jogos em português, então, cara, eu tenho um monte de coisa para fazer, adoro estar isso, e como eu falei, tenho sorte, porque que nem os jogos do campeonato brasileiro, se eu não fosse contratado da TV, eu ia estar em casa vendo, só que os caras me pagam para comentar o jogo que eu ia estar vendo em casa, é bom demais, ainda me pagam, ainda para comentar o jogo, e eu estou gostando muito, cara, de comentarista, porque, eu até estava brincando, eu estava, a gente teve esse meeting aí, na Comebol, lá em Assunção, e o Dorito voltava, e eu falei, pô Dorival, eu estou cinco anos invicto, cara, não perco um jogo, porque o comentarista não perde, cara, ser o seu gerente do Santos, o time perde, cara, o que a gente fez errado, dor de cabeça, a torcida, a pressão, o time não sei o que, o jogador, você não vive, você está ali, tudo, o comentarista, cara, acaba o jogo, eu fecho o meu computador, vou para casa, não perdi o jogo, estou invicto ainda, comentei, e é muito legal, estou gostando bastante. Você pretende seguir sua carreira mais para o lado da comunicação, ou você estaria aberto a voltar para o campo, seja como treinador, como executivo de campo? Eu tenho uma, eu fui treinador três vezes, eu fui treinador do Marcílio Dias, do Independente de Limeira, e do Malaense. Uma das coisas que eu mais gosto na vida, é ser treinador, dar treino, só que, cara, você tem que pagar o ônus do ser treinador, cara, três jogos, você é bom para caramba, você ganha, três jogos, você é uma porcaria, te manda embora, daí você vai trabalhar em Recife, daí você vai lá, você pega o esporte, você está ganhando, de repente você perde três, te manda embora, você vai ter que morar em Caxias, no Juventude, e isso eu estou falando de um nível bom, eu não treinei time desse nível, então, o que eu gostaria mesmo de fazer é treinar, mas, cara, eu acho que já passou um pouco o meu tempo, estou gostando muito do que eu estou fazendo, tudo essa parte aí da imprensa, das aulas, eu nunca pensei que ia dar aula, eu acho muito legal dar aula, porque o professor aprende mais do que o aluno, é verdade, quando você dá aula para 50 caras, e caras que, treinador de primeira divisão, seleção, você aprende mais com os caras do que você ensina, porque os caras são referência, então, é muito legal, mas, claro, se vem uma oferta, vem trabalhar de executivo, que nem já apareceu algumas vezes, balança, mas tem que ser uma coisa muito sólida, uma coisa muito, um projeto muito legal, mas, não fecho a porta, sempre que alguém sai do Santos, sai do São Paulo, ligaram para o Jameli, não sei o que, eu falei, não, ninguém me ligou, ninguém, não, mas você poderia aceitar, poderia, legal, cara, para de criar, situação, porque fica até chato, porque parece que eu estou querendo jogar uma sementinha aí, e tal, e outra mesmo, tem um cara aí, pô, às vezes o cara que está aí é meu amigo, vocês estão falando que eu queria pegar o lugar do cara, né, mas sempre sai, né, quando muda um gestor, um time que eu participei, agora no Curitiba, teve um, infelizmente, o César que estava lá, faleceu, e aí falaram o meu nome lá, e tal, mas, cara, é difícil, tem que ter uma estrutura por trás, um projeto, a gente brinca, do projeto, do projeto, mas é verdade, cara, ele tem toda razão, cara, o futebol hoje, na quarta-feira você é bom, no domingo você não serve mais, cara, e é assim, e se você quer trabalhar, você não vai mudar o sistema, você tem que estar, se disposto, se adaptar a isso, cara, é isso, não é? Boa, Jameli, obrigado, agradecer imensamente aí, sua participação, presença, obrigado pela disponibilidade, sei que estava super corrido a sua agenda, com viagens e tudo mais, abrir um espacinho aqui para a gente, prazer enorme, cara, cara, eu que agradeço, de verdade, e desculpa se eu falei muito, é que, cara, vocês ficam provocando, eu estou contando, cara, você provoca, sabe o que é bom, quando eu termino, eu falo assim, nossa, já passou tudo isso, do tempo, eu nem vi quanto tempo a gente está falando aqui, cara, mas é que, é muita história legal, né, cara, de contar, e eu gosto, né, tem gente que fala assim, ah, eu não vejo futebol, puta, eu vejo, cara, minha mulher fala comigo, você estava, normalmente no final de semana, eu comento dois jogos, né, ou é na cultura, aí no Bande Esportes, então, um é às quatro, um é às seis e meia, daí acaba o jogo, eu vou para casa, vou comer uma pizza com a minha mulher, eu ponho um jogo, o que está passando, minha mulher fala, não, não acredito, de novo, põe outra coisa, vamos ver um filme, vamos ver uma série, cara, isso é minha vida, é, cara, eu gosto, e eu tenho o prazer de ver, de estar assistindo, porque é diferente quando você trabalha, eu vou comentar um jogo, eu tenho meu caderninho, eu tenho minhas canetas coloridas, minhas anotações e tal, você vê um jogo de um jeito diferente, agora você está em casa, você come uma pipoca, uma pipoca aqui, beleza, é diferente, mas obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com você, prazer estar com você, agradecer o Adriano de novo, lá da Chacrinha, valeu Adriano, passamos lá para tomar um suco depois, tomar um suco com o Danone, como diz o seu amigo Chulapa, obrigado mesmo pelo apoio, e trazer o Fer aqui no canal conosco, valeu Jameli, obrigado, 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 vamos juntos, valeu, 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 Tchau,